Mano, o que que é isso aqui, hein? Hum? Hum? O Léo me mandou esse vídeo aqui, mano? Conhece esse homem aqui? Vou ficar mais forte que o Jake Pudin no Anime Fighters. Primeiro que o cara fala como se fosse algo difícil. Ou pelo menos era difícil. Amigos, agora eu tenho o Léo na minha manga. Na moral, olha o Inception aqui, ele vendo no meu vídeo. 855Q de dano. 855Q. Mal sabe ele que isso era antes do Léo virar meu instrutor de Anime Fighters. Esse dano aí, mano. Hum, ó, e ele chegou a quanto aqui? 1.21E. Ah, ele realmente me passou ali, mas mal sabe ele. Que eu não tô nem perto da minha última forma. Tipo o Frieza, mano. Mas nesse vídeo aí eu tava na minha forma 0. O equivalente ao Frieza quando ele era um feto. Mas agora com o Léo na minha vida, mano, eu consigo ficar mais forte. E muito forte. Eu tenho até medo do quão forte a gente vai ficar nesse vídeo aqui, mano. Leva na zoeira, por favor, Jake Pudin. Hum, agora é assim, né? Vou levar sim, mano. Vou levar sim. Eu posso não ganhar num X1 de Storm contra ele. Mas nisso aqui eu me garanto. Bora lá, mano. Mano, finalmente estamos aqui num vídeo de Anime Fighters sem nenhum evento acontecendo. Sim, mano. Finalmente o evento acabou, cara. Deu pra fazer muita coisa nesse evento. Definitivamente muita coisa mesmo. Mas agora, mano, não acaba o jogo aí. Definitivamente não. Uns amigos meus assim falaram até, né? Não, agora acabou, mano. Agora acabou o evento, já era. Adeus Anime Fighters. Mas muito pelo contrário. Uns outros amigos meus sacaram, mano. E agora? A gente já pegou um monte de boneco. A gente tem nova incubadora. A gente tem tanta coisa. Então, mano. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Principalmente agora que o evento acabou. Eu passei uns dias fora, mano, do jogo aqui. Porque eu fiquei jogando o evento, mano. 24 a 48 a 30, 72 horas. Porque, né, mano. Mas enfim. Se liga o que a gente tem aqui. Mano, isso daqui é um pouquinho do que a gente pegou no evento. Porque eu literalmente não tenho slot suficiente pra mostrar tudo. Mas a gente pegou 4 divinos do mais forte do jogo. 3 da Erebs. 2 Kaido. E um monte de Skeleking e Shiny. Sem contar o que a gente tem aqui no inventário. Que é um pouco meio exagerado, na verdade. Não é para ir pra pensar. Eu acho que eu tenho um pouco demais. Enfim, mano. Mas hoje é o dia da gente realmente ficar forte nesse jogo. Porque a maioria não tá no nível máximo. A maioria não tá Shiny. A maioria não tá Limitless. Então, mano. A gente tem muita coisa pra fazer com tudo isso. A gente tem muito que trabalhar com tudo que a gente pegou. Pra ir a gente ficar muito forte. Então, eu já vou deixar aqui no começo. Como tá o meu dano agora. No começo desse vídeo. Vamos ver, ó. 898Q de DPC. E a gente vai ver, mano. Daqui até o final do vídeo. Aliás, daqui a alguns minutos. Tudo já vai mudar. Se liga quem tá na incubadora aqui, moleque. E pronto pra sair dela. Jimmy. É ele, mano. Nível 325. Com Time Lord e Ace. Passou 200 horas na incubadora. É hoje que a gente vai tirar ele daqui, mano. E vamos ver como que só isso aqui já vai mudar o nosso dano. E além disso, tem muito mais que a gente vai fazer. Só bora lá. Que eu tô muito ansioso pra ver o quão longe a gente consegue chegar. Bora lá. Bom, mano. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Com certeza vai ser tirar meus personagens da incubadora. Em dois personagens aqui que já estão 325. Vamos utilizar eles pra XP. Ou Jimmy. Vamos ficar com ele no nosso time, né? Vamos lá. A gente tem essa bonequinha aqui. Que eu deixei. Que ela é personagem rara só. Só que... O que que acontece? Ó, eu não consigo nem achar ela aqui, mano. No nível máximo. Só que o que que acontece? Vamos lá. Ela tava com Genius 3. Então ela tava ocupando bem mais rápido. Então por isso que eu deixei ela ali. Vamos lá. E agora eu acho que eu posso dar ela de XP pra alguém. Eu só tenho que ver quem exatamente. A gente tem esse é ele do segundo aqui. Que tá quase upando. Ah, a gente tem esse aqui. Esse Jimmy, mano. Que tá nível 325. Só servindo pra XP. Será que se eu der ele de XP. Esse carinha upa pro máximo? Quase. Mas mano, eu acho que se eu usar Super EXP Boost. Eu acho que ele upa. Vamos lá. Ó, o personagem Shine. Hum, quase, mano. Cara, muito perto mesmo. Muito perto mesmo. Caramba. Mas eu acho que eu vou upar sim. Deixa eu ver o quanto de XP essa Sky aqui daria. By the way. Ah, vamos ver a diferença, né, mano. Eu acho que é bem pouco. Mas, enfim. Eu já tento explicar pra vocês. Eu acho que eu já expliquei na real como que eu faço isso aqui. E o porquê que eu faço isso aqui. De colocar o personagem em random na incubadora. Mas ó, é no upa tanto não. Mas na real eu acho que vai dar bom. Se liga. Se eu der... Ah, cadê? Esse carinha aqui. Como XP pra ele. Vamos lá. Aí agora eu pego essa Sky. Eu acho que não vai dar ainda. Deixa eu ver. Fuse, Sky. Eu acho que não vai dar. Nossa, mano. Falta ainda. Que loucura, véi. Mas vamos dar de XP aqui. Vai, tá bom. Mas upou bastante, cara. Considerando que é o último nível. E, cara, o último nível pra upar esse boneco é quantas horas. Deixa eu dar uma olhada. Escutem 5 horas. Demorei umas 10 horas. É interessante. Ok. Enfim. Mas já deixei ali o XP. É por que que eu faço isso, né? Agora que eu vou colocar um personagem na incubadora, eu vou explicar pra vocês. Bom, basicamente. Eu podia colocar um personagem que eu uso aqui. Igual eu coloquei o Jimmy mesmo ali na incubadora. Só que isso não vale a pena. Porque vamos supor o meu Jimmy mesmo. O meu Jimmy, ele... Cara, além dele ser o personagem mais forte do meu time. Ou seja, eu posso usar ele em Time Trial. Eu posso usar ele em qualquer coisa. Farm. Qualquer coisa que eu preciso. Ele é muito bom. Ele é o personagem, mano, mais forte do meu time inteiro. Se eu pegar só ele aqui, o meu DPC já vai dobrar. Eu já pego ele, aliás, aqui. A gente vê. Enfim. Mas além disso, cara. Além disso, com o Jimmy principalmente. Cara, ele ainda é Time Lord. Cara, o Time Lord, ele aumenta o tempo do jogo em 0.25 vezes. Então, aliás, pra Time Chamber, cara. Um time full Time Lord, assim, é sensacional. Difícil é pegar o Time Lord, né? Nossa senhora, mano. Muito difícil, cara. Enfim. Mas por isso que vale tanto a pena eu fazer o seguinte. Eu vim aqui na incubadora e colocar um personagem aleatório, tá ligado? Geralmente, eu coloco um Gênios 3, né? Porque ele UPA mais rápido. Ainda demora muito, mas UPA muito mais rápido do que o normal. Assim, a passiva Genius, ela funciona aqui, sim. Então, vale a pena você fazer isso. Mas vale mais a pena se você pegar, eu acho, o personagem secreto Gênios 3, né? Gênios 3. Porque aí ele vai dar mais EXP. Igual eu fiz com um carinha aqui, ó. O Sigma Curse aqui. Deixa eu dar uma olhada. O problema é que ele falta um pouco ainda. O que foi isso, essa animação aqui? Enfim. Ah, pra ele faltou uma horinha. A gente já vai pegar ele e ver quanto de EXP ele vai dar. E eu posso pegar ele, um personagem totalmente aleatório aí. E deixar ele de EXP pra alguém que precisa. Tipo, o meu Sensitive Slayer, por exemplo. Ou algum outro secreto que eu queira UPA, ou um Divino. Qualquer coisa, cara. Vale muito a pena. Aí eu não preciso deixar o Divino ou um personagem muito forte ali. Enfim. Mas como vocês viram aqui, falta ainda, né? Pra ele me dar o EXP. Eu já deixei a outra Lucy ali. E eu vou colocar outro personagem aqui. Então chegou a hora. Chegou a hora de pegar o meu Jimmy. Mano, só isso aqui já vai dobrar meu DPC, velho. Tenho certeza. Eu já vou pegar aqui. E se liga, vamos ver o dano. Que o dano que tava mostrando ali era o dano antigo. Vamos dar uma olhada agora. 8.4E. Simplesmente. Só ele. Um hit dele, assim. E vamos colocar ele aqui. E vamos ver o nosso DPC. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. 1.68E. Um personagem. Um abraço aí pro meu amigo Uzumaki. Bom, é isso, né, mano? Um personagem já dobrou nosso DPC aqui. Só um. Só um, amigos. Só um. E tem mais sete personagens pra gente colocar nesse time. Não é personagem ruim. Na verdade, vai ser um melhor que o outro, cara. Ai, que da hora. Bora lá, mano. Nossa, isso aqui vai ser muito da hora. Na moral. Tô muito animado, cara. Faz muito tempo, cara, que eu não tava animadaço, assim, pra jogar real o Anime Fighters, velho. Na moral. Ó, mano, eu marquei o Nico aqui, mostrei meu DPC e falei que é com um boneco. Ele só me mandou... Mano, é metade do que eu tenho com oito bonecos. E parece que o Nico também fez um vídeo me passando ou algo assim. É, mano, é. Um bonequinho e eu já tô na metade, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. Bom, e agora a gente tem coisas muito interessantes pra gente fazer aqui. Vamos lá. Bom, mano, agora a gente tem uma coisa pra gente que a gente pode avançar bem aqui também. Que é o seguinte, a gente pode fazer mais um personagem Limitless, que não sei se vai ficar mais forte que o meu Jimmy. Porém, ele é um personagem mais forte. Porque se você vê aqui, o Jimmy, ele é do mapa de Jojo Part 6. Ó, ele aqui. E o mapa de Jojo Part 6 é o mapa 28 de 31. E esse secreto que eu tenho aqui pra eu transformar em Shine, ele é do mapa 31, mano. Então ele vai ser mais forte só pelos stats ali e tal, enfim. Mas o que acontece, mano? A gente não tem frutos suficientes. Tem um amigo meu que ele usa 20 frutas, só que dá, tipo, 64%. Não garante nada isso aí, na moral, mano. Tá maluco, mano? Então, o que a gente vai fazer? Eu não tenho frutos suficientes, então a gente vai ter que vir aqui no mapa de Bleach. Se eu achar, achei. Bom, basicamente, a gente tem aqui Fruit Fusion, né? E, cara, o que que acontece? É, antigamente, fruta de lendário, mítica, épica, era bom pra mim, pra eu gravar os vídeos, né? De update e tal. Agora não, mano. Sério, é tão fácil pegar os bonecos, assim, quando eu lanço update, assim, pelo menos com a sorte que eu tenho hoje em dia e tal. É tão de boa que eu não preciso mais dessas frutas. Então, eu vou simplesmente, pelo menos as de mítica, ou principalmente as de mítica, que antigamente era bom pra você fazer Craft Shine. Mas Craft Shine, cara, tipo, eu tenho um Craft Shine aqui, Limitless, aliás, ó, esse carinha aqui. Mas, mano, olha isso, ali não fica forte, véi. Não fica forte, não, assim. Então, sei lá, não vale a pena, vale muito mais a pena fazer secreto mesmo. Enfim, então eu vou pegar todas as minhas frutas aqui de mítica e converter em fruta de secreto. Acho que vai dar em torno de 65 frutas, então, bora lá, mano. Ó, foi tudo aqui e fiquei até com Fruit Fusion 4. Agora eu posso pegar a fruta de divina, da hora. Eu posso até converter mais aqui, ó, e pegar, dei 87 frutinhas. E, mano, as outras eu vou precisar muito menos, eu acho. Então, vamos converter elas também. Ó, mais coisas aqui, beleza, mano. Conseguimos 100 frutas fazendo essa Fruit Fusion, legal. E, bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Shiny Machine. Ah, vamos pegar ele aqui. É esse carinha aqui. Aliás, ele tá com Tactical 3. Eu acho que Tactical 3 é muito bom, na real. Eu acho. Eu posso estar muito enganado. Eu vou tentar confirmar isso com o Léo. Mas, se eu não me engano, eu acho que é muito bom. Eu vou dar uma olhada. A gente tenta pegar outros, dependendo. Mas eu acho que Tactical 3 é legal, sim. Porque é o dobro do dano dele em chefe. Enfim. Os stats não ficam roubados. O DPC não vai aumentar tanto. Mas, quando ele tá atacando o chefe, o dano dele dobra. Enfim. Mas, agora, vamos transformar ele em Shiny aqui. Eu acho que não vou ficar tão tenso. Porque 98%, cara. Se meu amigo lá colocava 20 frutas. Mano, ele coloca 20 frutas e sempre dá certo. Tem 64% de chance. 35% de chance de dar errado. Cara, eu vou ter 1% de chance de dar errado. Então, não deveria dar errado. Pode ser que eu esteja usando muita fruta. Mas, eu prefiro. É um personagem com todos os stats 10. Ou seja, S+. E, também, ele tá nível máximo. Então, eu não quero perder ele, definitivamente. E, aparentemente, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, aliás. Logo, logo. Que eu descobri uma forma, também, de farmar fruta na Time Chamber. Sim, eu tô descobrindo o Brasil agora, né. Tipo... É que todo mundo sabia disso, mas agora eu sei também, ok? E, parece que, sei lá. Uma noite, você deixando na Time Chamber, você já pega, sei lá, mano. 50 frutas de secreto. Eu acho que é algo assim. Eu não sei. Falaram pra mim, eu não sei. Eu tenho que confirmar, fazer aqui, testar. Eu mostro pra vocês como faz, tudo mais. Enfim. Mas, bora lá, mano. Vamos usar 78 frutas aqui. Aparentemente, é fácil de conseguir e tal. Só bora. Se eu precisar, eu troco também. Enfim. Bora lá, de uma vez. Dar convert nele aqui. Fazer ele shine. Eu espero que dê certo. Vamos lá, mano. 98% é muito alto. Não tem como dar errado. Eu vou fechar o olho. Mano. Não. Mano, eu achei que já dá derrota. Eu quase chorei. Mano, meu Deus, cara. Meus olhos até chegaram a brilhar, mano. É sério, cara. Eu quase lacrimejei aqui, mano. Eu falei, não, não é possível. Que moleque usa 20 frutas e dá certo. Mano, na moral. Bom, já deixa eu até mudar o nome aqui. Esse aqui, a gente tem um L2 aqui. Mas esse aqui vai ser um L3. Terceiro e agora esse aqui era o oitavo, né? Que eu deixo oito ali. Eu precisava de oito frutas pra deixar ele no máximo ali de stats, né? Enfim, mas ele já tá no máximo. Então, esse aqui é o L2, segundo. E o outro é o L3, terceiro. Então, a gente tem dois carinhas aqui. Já shines, né? Pra transformar em limitless, mano. E é isso que a gente vai fazer agora. Mano, esses dois bonecos, aliás, sem virar limitless. Vamos dar uma olhada como que ia ficar nosso dano? Vamos ver? Mano, 3 E de dano já. É, mano. Três personagens, 3 E. E eles não tão limitless e tem um boneco. Os dois, na real, nem tão com passivas que aumentam o meu DPC, né? Então, mano, que absurdo. Enfim. Bom, eu vou colocar aqui, já aproveitar. Eu vou colocar o L2 aqui. Porque o que acontece? A gente tem o L2 aqui, pra gente colocar aqui. E a gente tem outros personagens shines, piorzinhos, tá ligado? Que a gente pode usar pra transformar os bonecos aqui. Então, como assim? Aliás, deixa eu até confirmar, na verdade. Ó, como que... Eu vou explicar pra vocês, se liga. Vamos colocar esse Kelly King aqui. Ó, a gente precisa de dois personagens em secreto shiny, pra transformar eles em shiny. Enfim. Enfim. Então, ou seja, eu tenho aqui o L2, ele vai precisar de dois carinhas. Beleza, eu tenho. Aí o L3 vai precisar de dois carinhas. Beleza, eu tenho. Aí eu tenho esse 2 aqui, que vai ser o L4. Porque... Só que ele só tem um secreto shiny aqui. Eu vou ter que pegar outro, que não vai ser difícil. Não vai ser um problema, definitivamente. Enfim. Mas deixa eu dar uma olhada nos piorzinhos, ó. Esse aqui, ele é rank S. Ah, ok. Esse aqui, ele falta 4. Então, ele é bem bom. Esse aqui, ele é 3, 6, 9. Beleza. Então, eu vou colocar 9. Eu vou pegar os mais distantes ali e usar pra transformar em shiny. Vamos ver esse aqui. Quanto que falta? 3, 5, 6, 8. Beleza. É, eu calculei certo, né? Eu acho que não calculei certo. Não, mas calculei, né? Calculei. Vamos lá. É, 3, 6, 8. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Ele é 8 por aí. Então, eu posso jogar os dois com 8 aqui fora pra transformar o outro em limitless. Então, vamos vir aqui na limit breaker. Vamos colocar o L segundo. E agora, vamos colocar o carinha com 9 aqui, na real. E vamos colocar o carinha com 8 aqui. Vamos lá. E, bora lá, mano. Da craft aqui. Ele já tá nível máximo. Já tá tudo da hora aí pra ele. Vamos lá. Vamos cortar o tempo aqui da limit breaker. 4 dias. Aqui fica 2 dias. Bom, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou ver esse personagem só amanhã mesmo. 48 horas dividido por 4 dá 12 horas. Como eu quero pegar ele só, eu quero ver ele só amanhã. Mano, mas na real, vamos deixar 6 horas. Eu posso pegar de madrugada e deixar outro limit breaker hoje de noite. Então, vamos fazer isso. A vida vai mandar umas 6 horinhas pra ele ficar pronto. É melhor. Na limit breaker, né? Enfim. Beleza, ele tá sendo feito. Aí depois tem o L terceiro aqui que a gente tem que fazer também. Ah, agora o que a gente pode fazer, mano? Vamos dar uma olhada, na real, nas incubadoras aqui. Que tem uma incubadora vazia. E bom, eu acho que eu não tenho mais nenhum personagem de Gênesis 3. Deixa eu dar uma olhada. É, eu tenho um personagem comum só. Mas cara, personagem comum dá muito pouco XP. Eu fico tiltado assim. Tem uma ali no pano. É muito rápido pra opar. Você pode ver, já tá 310. Só que, cara, não vale a pena. É, o que eu prefiro, na verdade, é o que eu gostaria era ter personagem secreto Gênesis 3, né? Eu tenho um Mythical Shine aqui, Gênesis 2. Que é bom. Eu acho que dá pra colocar ele aqui. Mas a gente vai ter que pegar coisa melhor, mano. A gente vai ter que definitivamente pegar coisa melhor. Porque, é, o que eu queria era personagem secreto Gênesis 3. Que upa muito rápido. Aguenta bastante XP. Dá pra colocar bastante XP no boneco. Enfim. Depois a gente dá uma olhada nisso. A minha estratégia pra fazer isso, né? Seria o quê? Seria vir aqui na Mech. Que é o personagem mais fácil de pegar. Personagem secreto, né? Vamos vir aqui e colocar aí que... Equipar os Luckys. Legal. Pra pegar Mechicó é 0.31%. Isso é muito alto, cara. Enfim. A minha estratégia seria essa, né? A gente vir aqui da Autocell em absolutamente tudo. E da MultiOpen aqui. Ficar tentando pegar aqui de Bull e tal, né? Caramba, mano. Minha... Meu MaxOpen tá 40 segundos. Eu nem lembrava disso. Aliás, eu posso equipar o meu Jimmy aqui, né? Eu posso ficar com um pouco menos de sorte. Só que o tempo ele passa mais rápido, né? É verdade. Tem isso. Hum. É, e eu não posso esquecer de colocar o Jimmy na Time Chamber, principalmente. Enfim. Vamos dar uma olhada, um MaxOpen com o Jimmy aqui. Como que muda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Bora, 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 bora. Vamos ver quanto tempo volta com o Jimmy. Não deve ser tão diferente. Ah, é 30 segundos, 34 segundos. Eu lia bastante. No caso, é pouco tempo, mano. Pra voltar. Enfim. Ah, eu não sei se o personagem Mythical é bom. A gente pode testar com esse Mythical Shine se ele vai dar bastante XP. Sem minhas dúvidas. Mas vamos testar com ele primeiro. Vamos deixar rolando aí do jeito que tá. O carinha aqui tá quase 325. Secreto, tô ligado que dá muito XP já. Mas vamos ver Mythical Shine, mano. Porque Mythical Shine é fácil de pegar, hein. Vou falar pra você, mano. Enfim. Mas agora, o que mais a gente tem pra fazer pra ficar forte, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui. Calma lá. A gente tem que ocupar o nosso L3 pro nível máximo. Quando terminar ali os bonequinhos na incubadora, ele já vai. Tem o Sensitive Slayer pro nível máximo também. Logo, logo ele já vai. E tem que mudar a passiva dele também. Mano, no mais, eu acho que é isso. É mais esperar os personagens Limitless. Então a gente tem que esperar ali rolar. E depois transformar os meus secretos em Shine e tal. Mas depois a gente vê isso. Quando terminar os Limitless, a gente fez isso. Só sei que... Vamos ver quantos slots a gente já vai ter. A gente vai ter o EL primeiro, que é o Jimmy. A gente vai ter o EL segundo. O EL terceiro. O Sensitive Slayer. E no mais, é isso. A gente tem 4 barra 8 slots. Na verdade, a gente vai ter esse 2 aqui também. Que vai ser o EL quarto. Então, 5 barra 8 de slots. É que não tá aqui o EL segundo. Mas, enfim. É, vocês entenderam. Tem 5 barra 8 aí. E falta mais. A gente tem o Naruto, que a gente podia transformar em Limitless. Ah, só que eu teria que pegar o Naruto Shine, né? Esse é o problema. Teria que pegar bastante o Naruto Secreto. A gente tá sem evento e tal. Não é a coisa mais fácil de todas, não. Ah, enfim. Vai sobrar 3 slots aí. O que eu posso fazer, de cara, assim... Ou colocar o Daireb no meu time. Não sei. Tentar upar ele. Não deve ser tão fácil. Ele não tá com status muito bom. Esse é o problema. Eu chuto, cara. Eu acho que é melhor a gente pegar uns Skelly King que a gente tem aqui. E upar eles, mano. Upar eles primeiro. Depois transformar em Shine. E depois Limitless. Vai demorar um pouquinho. Mas dá, cara. Dá de boa. Principalmente com a estratégia aqui da Time Chamber que a gente vai fazer. Bom, mano. Vamos lá. Como que vai funcionar aqui pra gente. Aqui na Time Chamber. Bom, vou ensinar aqui pra vocês como que eu aprendi aqui, né? Basicamente, a gente tem que começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que eu tô fazendo aqui primeiro? Bom, vocês tão vendo que tem fruta aqui na Time Chamber, né? Isso aí vocês já tão ligado, eu acho, né? E bom, essas frutas, cara. Eu achava que se você ficava aqui com o Magnet, né? Que é o Game Pass aqui. Cadê? Cadê? Aqui, mano. O Magnet que é o... Mano, como que chama isso, velho? O Magnésio. O Ima, mano. Eu achava que se eu, sei lá, ficasse em qualquer lugar do mapa, as frutas viriam. Mas não é o caso. As frutas, na verdade, spawnam bem nos cantinhos dos mapas, pelo que eu tô vendo. Enfim, então, basicamente, você tem que meio que automatizar isso daqui pra você ficar andando e pegando as frutas de noite. Eu, sem colocar esse negócio, eu pegava, tipo, sei lá, 10 frutas de secreto em uma noite, algo assim. E mais parece que dá pra pegar até 50. Então, vai ser muito bom pra gente isso daí. O resto eu pretendo trocar, aliás. Mas vai valer a pena eu deixar aqui por conta do seguinte também. A gente tá sem a mercante aqui no jogo hoje. E a mercante é muito bom que a gente pode comprar a Shine Potion lá e trocar no servidor do Discord do jogo com os carinha lá por frutas de secreto, né? Cara, eles dão muito a fruta de secreto por Shine Potion e pra mim é de boa de comprar e trocar. Então, eu pretendo fazer isso mesmo pra conseguir as frutas de secreto. Porém, isso aqui já vai dar uma adiantada boa na gente, mano. Então, como a gente tem que começar? A gente tem que deixar ele bem retinho, essa caveira aqui, ó. Bem retinha, vocês tão vendo? Como tá aqui, ó. Ela tá bem retinha aqui. Aí a gente vai e se encaixa aqui, mano. Aí a gente tem que começar a gravar. A gente não encosta no mouse e tal, nem nada. E lembrando, tem que ter o Magnet, ok? O imã. E me pede de imã. Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que vir aqui pra baixo. Aí vem pro lado. Aí vem pra cima. Aí a gente vai indo pra cima. Daí a gente passa aqui por cima. A gente vem pra cá. Daí a gente passa aqui por baixo. Aí passou aqui por baixo. Aí a gente vem, vem. Aí vai descendo. Vai fazendo a curvinha aqui. Daí a gente vem aqui por trás. A gente vem pra cá. E vem. Bora. E desce mais aqui. Daí a gente vai passar por trás do carinha aqui. Beleza. A gente vem pra cá. E sobe. E volta pra cá, mano. É bem importante você voltar pra cá. Porque esse aqui é o seu ponto de start, assim. O seu ponto onde tudo vai funcionar. Mano, você tem que vir aqui, senão não vai funcionar essa automatização. Basicamente é isso. Você tem que usar um programa aí pra você automatizar isso. Pra pegar os seus cliques, né? Do teclado. Suas teclas aí. É bem fácil de encontrar. Aí basicamente é isso. É simplesmente isso que você tem que fazer. Ele vai ficar andando por aqui. E é importante, cara. Você seguir certinho isso daqui. Eu acho que vocês sabem mais do que. Vocês já devem fazer isso. Mas pra quem não sabe. É muito importante você fazer certinho. Igual eu tô fazendo aqui. Porque o que que acontece? Se você não faz. Tem como você ficar preso, mano. No lugar. Bom, na verdade. Eu tô ensinando aqui. Mas talvez eu faça errado. Talvez nem funcione. Então espera ver o resultado aí. Antes de você fazer, na verdade. É. Uma ótima coisa pra falar no final do tutorial, né? Tipo, não faça o tutorial que eu acabei de te ensinar. Enfim. Eu vou testar aqui. Eu vou deixar pelo menos por uma hora aí. Até o carinha secreto lá ficar pronto. E eu já volto, mano. Vamos ver se vai dar certo. Ok, amigos. Estamos aqui de volta, mano. Passaram assim aí umas horinhas. E, mano. Aqui na incubadora temos dois slots livres agora. O nosso personagem secreto tá nível 325 aqui. Depois de 150 horas. E a nossa Lucia aqui, ela foi pro nível máximo. E o mais interessante, em 16 horas só. Ou na vida real, 4 horas. Então vamos pegar eles aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem esse carinha aqui. Não é ele. Eu consegui. Mano, tinha dois personagens. Eu consegui vir no que não é. De três incubadoras. Incrível, incrível. Vamos pegar isso aqui. E vamos pegar aqui o outro bonequinho aqui. Aliás, vocês comentaram comigo que parece que você pode tirar o fighter a qualquer momento que você quiser sim. Só que dá um bug gráfico. E parece que você perde o progresso se você tira ele na metade ou algo assim. Eu não sei, mano. Eu não sei. Parece que uma vez deu um bug mesmo assim. Não foi bug, tá ligado? Parece que realmente resetou o progresso mesmo. Enfim. Bom, amigos. No bug o que eu quero testar aqui é o seguinte. A gente tem a nossa Luqui. Cadê ela? Luqui. Essa daqui, mano. Ela é nível 325, mas ela é comum. E não é nem comum um shiny. Mas vamos dar uma olhada. Vamos pegar um Skelly King aleatório aqui. Cara, de preferência um Skelly King com bagulho de XP, né? Vamos lá. E vamos pegar ela aqui. E vamos ver quanto que ele vai upar com ela, mano. Será que vai dar bom? Vamos pegar aqui. Collector 2. E bora aqui. Vamos ver. 315. Olha. Não sei, cara. Pelo tempo. Por ter sido tão rápido, né? Ela chegar nesse nível aí. Parece que vale a pena. E deixa eu dar uma olhada aqui. O Sigma Curse aqui. Deixa eu pegar de novo o outro Skelly coisa aqui. Skelly King. Vamos pegar ele aqui. E 323, mano. Muito bom, mano. Tá. Então, enfim. Cara, se a Lucy for boa o suficiente pra eu upar o meu EL2 aqui pro máximo, já tá ótimo. Vamos ver. Será? Não é o suficiente, cara. Preciso de, sei lá, 3 dela pra dar certo. Na verdade, eu posso colocar o bagulho de XP aqui. Tem. Aí eu venho no EL aqui. Aí eu vou nela. Pego aqui. E... É, mano. Eu acho que é... E... Talvez... 2 dela dê certo. Na verdade, eu já tava com o bagulho de XP. Eu sou meio burro às vezes, né, mano? Será que tem passiva que dá mais de XP? Eu não sei, mano. Definitivamente não sei. Eu vou dar uma olhada depois. Enfim. Tô pensando aqui se vale a pena. Cara, eu tô achando que vale. Tô achando que vale. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidão. Eu tô pensando em quem que a gente vai usar esse Sigma Curse aqui. Porque... Bom, a gente tem o nosso Sensitive Slayer. Será que ele vai pro máximo? Ele vai até mais do que isso, eu acho. Deixa eu ver o Sensitive Slayer com a Lucy. Ah... Vai pra quase 304. Ai, caramba. Eu não sei em quem eu uso, cara. A gente tem o nosso Secreto Shining aqui. Ele vai pra 320. Eu não acho tão ruim, ok? Definitivamente não acho tão ruim. Hum... Porque, aliás... Mano, eu vou fazer ele, véi. Eu vou fazer ele. Porque... O que que acontece, amigos? Vamos lá. A gente tem uma coisa aqui que é a seguinte. Cara, eu fiz o bagulho... Aliás, falando o bagulho lá da Time Chamber, eu consegui e deu certo. Se liga. A gente pegou bastante frutinha. A gente tá com 35 frutas de secreto. E eu deixei, sei lá, por 5 horas. Cara, foi ótimo. Foi muito bom isso mesmo. De verdade. Foi muito bom. Então, isso me faz pensar se eu quero realmente pegar os Shines. Que já estão Shines aqui, no caso. E upar eles. Porque demora mais pra upar Shine, né? Eu posso mostrar aqui pra vocês. Se liga. A gente tem o 2 aqui. Se eu der o Sigma Curse pra ele, ele vai pra 320. Mas se eu pegar um normal... Vamos no normal sem Genius. Vamos ver. Ele vai pra 322. Ele upa mais. Então... É. Um normal, tecnicamente, vale mais a pena. Mas eu acho que eu vou pegar... Mano, como ele é o último mesmo aqui, que eu quero coisar e tal. Eu acho que eu vou upar ele mesmo. Que ele que vai virar o Limit Break, mano. Tô nem aí. Vai ser bem mais fácil. Eu gasto menos fruta. No momento, eu tô passando um pouquinho de dificuldade em pegar fruta. Mas eu acho que isso vai mudar. Mas enquanto não mudou, vamos fazer desse jeito. Vamos upar o nosso Secreto Shine mesmo, tá? E vamos lá. Mas antes de upar ele, na verdade... Vamos pegar uma passiva pra ele. A gente tem que pegar uma passiva aqui pra ele pelo seguinte... Cara, eu nunca acho o bagulho de passiva. Olha o Jimmy como vai, mano. Vai tirando. Enfim, a gente tem que pegar uma passiva aqui pra ele. Porque ele tá sem passiva nenhuma, né? E ele pode pegar a passiva de Genius e upar mais rápido. Então, a gente vai definitivamente fazer isso. Então, um Token Reroll. Bora lá. E se vier outra coisa, além de Genius, né? Algo muito bom assim, eu vou ficar com toda certeza. Collector 3? Né. Aliás, eu tô ligado que Draconic é melhor, tá? 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 O Leo já me disse o suficiente que vocês falaram muito disso pra mim. Genius 2? Tá ótimo. Eu não vou pegar nada melhor do que isso, do que Genius 2. Então, tudo bem. Vamos pegar ele aqui e vamos dar o Sigma Curse pra ele. Eu acho que é bom, tá? Eu posso estar fazendo burrada? Posso. Vai demorar mais pra upar ele? Vai. Só que eu vou preferir fazer isso, mano. Não quero... No momento, tendo esse personagem em Shine já, eu prefiro usar ele e os outros eu transformo em Shine e tal, enfim. Mas esse aqui, tipo, os outros eu upo o primeiro e transformo em Shine. Esse aqui eu já vou upar de uma vez, ok? Então, vamos lá. É... Tenho quase certeza que vai ser ele mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha no meu esqueleto, mas eu acho que ele é o melhor mesmo. Exato. Então, ele vai ser o... É ele quarto. Quase que eu não sei mais os números aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar ele aqui, vamos upar mesmo com o Sigma Curse. Tá ótimo. Bora! Oi. Beleza. Ele tá aqui. Nice. É ele. E o que que acontece? Hum... Vamos ver como que tá os nossos... Como estão os nossos Skelet Kings. Vamos lá. A gente tem dois pro é ele terceiro e a gente tem um pro é ele quarto. Aí o que a gente pode fazer, basicamente, é pegar um Skelet King bem ruimzinho aqui e depois coisar ele. E é. Mas eu faço isso quando eu for transformar o é ele quarto em coisa, eu transformo outro em Shine ali. Enfim, mas antes de qualquer coisa, vamos em Destiny Island aqui. Vamos colocar o... É ele quarto. E vamos upar isso daqui dele. Upgrade. Isso tá meio carinho, mas tá tudo bem. E, aliás, eu já vou pegar as frutas já, mano. Se liga. Ah, eu fico agoniado, mano. Eu vou lá no mapa de Bleach de novo. Eu fico agoniado, mano. Na moral, eu vou dar Fruit Fusion aqui já mesmo. Tô nem aí. Peguei seis frutas de secreto. Hum... Mano, eu vou fazer isso sempre agora. E, bom, no mais é isso. É, agora a gente só vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu ver. A gente tem a Lucy aqui ainda, né? Vamos fazer o seguinte, mano. Ah, ela dá bem pouco de XP, eu achei. Só que, ah, é o que tem pra hoje. Mas vamos pegar ela e vamos deixar no é ele terceiro. Deixa eu ver a passiva dele, na real. É ele terceiro, tá com um Jinx 3. Tá ótimo. Então, vamos pegar ela aqui. Vamos upar ele. Tá safe. Beleza. Ok. Beleza, beleza, beleza. E agora a gente já tem mais um personagem tecnicamente aqui no nosso time. O nosso DPC. Vamos dar uma olhada. 3.3 E a gente nem tem o nosso personagem Limitless ainda. Deve estar quase terminando, aliás. Deixa eu dar uma olhada. Cara, será que já não terminou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que falta uma, duas horinhas. Deixa eu ver. Ó, falta... Nossa Senhora, falta três horas. Não, duas horas. Não, três horas, exato. Falta mais ou menos três horas mesmo. Mais ou menos, duas horas e meia por aí. Suave, na vida real, né? Duas horas e meia da vida real. Beleza. Então, tá. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver se eu tenho mais personagem Jinx 3 pra colocar ali. Cara, eu tenho poucos, hein? O que eu tô pensando em fazer é o seguinte. Eu tô pensando em vir aqui em Fashion Empire e a gente fazer o seguinte, ó. A gente vem, deixa o AutoCell aqui de passiva. A gente deixa vir personagens Jinx 3, mano. Aí a gente dá AutoCell aqui. Eu acho que não é caro o AutoCell aqui. Dá pra tankar de boa. O resto tá tudo de boa, beleza. Então, vamos dar o Max Open aqui, suave. Vamos manter os Jinx 3. Vamos ver? Não pegamos nenhum. Show. Ótimo. Beleza. Talvez não seja tão comum quanto eu imaginava. Eu vou pegar o meu time de Luckies aqui. E eu vou criar um novo time de Luckies, na real. Eu vou tirar o Yantia e eu vou deixar o meu Jimmy. Luckies Jimmy. Porque isso aqui, basicamente, vai ser melhor porque o Max Open vai voltar mais rápido. Ok, vamos lá. Nice. Deixa eu ver o que a gente pegou aqui. Ó, mano. Pegamos um personagem épico de Jinx 3 e um personagem, acho que comum, Shine de Jinx 3. Então, e não? Nossa, meu jogo tava com gráfico menor porque eu tava farmando coisa, né? Eu deixei o gráfico menor. Agora tá mais bonitinho, mano. Nem tinha percebido, velho. Bagulho todo pixelado, mano. Mas vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos fazer isso aqui. Nada, não veio nada. Cara, mas eu tô pensando em deixar esses dois bonecos já. Assim, eu não sei se é a melhor coisa de todas. Cara, na real, como eu vou voltar já já, eu acho que eu vou deixar dois comuns normais mesmo, mano. Sério. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas eu acho que eu vou deixar. Jinx 3. Eu tenho esses dois aqui. Eu vou colocar, mano. Bora, Lucy. E tem o Metal Dragon também. A vantagem é que eles upam bem rápido, né? Igual eu falei pra vocês, foi quatro horinhas pra eles uparem. E quatro horinhas eu vou estar aqui ainda. Então, vamos deixar aí. E eu vejo que eu dou XP pra eles. Eu acho que dá pra dar o XP deles pro nosso AL terceiro aqui. Ele upa. Vai ser ótimo. Eu posso trocar a passiva dele também, mais pra frente. Aí tem o AL quarto também, que talvez dê pra upar assim. Vou dar uma olhada. Deixa eu ver nosso Mythical Shine como tá. A gente vai testar depois ainda, ó. Mas o Mythical Shine em quatro horas eu pôo pra 315 só. E, mano, é daqui pra pior, tá ligado? Vai demorar muito pra upar até lá. Porém, é, é, é. Vai demorar bastante pra upar até lá. Mas vamos ver se ele é melhorzinho pra upar, né? Se dá mais, muito mais XP. Mas, mano, acho que no mais é isso. Vamos deixar nosso Jimmy equipado aqui. Vocês comentaram também, no meu time de Collector, é melhor eu tirar o meu personagem mais fraco e colocar o meu personagem mais forte, que é o Jimmy. E, é, eu vou fazer isso. Então, Collector com o Jimmy. Porque parece que é de acordo com o dano que o Drops funciona, né? E tal. Enfim, vocês falaram basicamente isso pra mim. Eu vou confiar. Não testei, mas eu vou confiar. O que que é esse new team aqui? Mano, não faço a menor ideia. Eu acho que esse era pra ser o meu novo time realmente, assim. Eu vou apagar isso aqui. Enfim, vamos ter cinco slots aí no nosso time. Eu tenho que ver o que eu vou colocar restante, né, mano? Acho que eu vou tentar... Cara, deixando farmando, assim, de noite o bagulho, com certeza vai dar pra transformar mais Secreto Shine de boa, cara. A gente vai ter muita fruta, de verdade. Enfim, vou voltar aqui, então, pro farm. Aliás, contar pra vocês como foi a minha experiência aqui com esse farm que eu fiz. Funcionou, tá? Funcionou bem. O problema é que algumas horas bugou. Porém, mesmo bugando, o bagulho funcionou, mano. Tipo, tava bugado, tava dessincronizado o bagulho, que às vezes dessincroniza mesmo. Mas ainda ele tava dando volta pelo mapa, assim, pegando fruta. E deu pra pegar muita fruta ainda. Enfim, mas eu acho que eu volto daqui a quatro horas, quando tiver que tirar os personagens aqui do... Da incubadora, né, mano? Então, quando tiver que tirar eles aqui, eu tiro e tal. Coloco outros, beleza. Talvez, se eu ficar vendo toda hora aqui o jogo, quer dizer, a cada quatro horas, né, vale a pena colocar personagem comum mesmo. Eu não sei se vocês podem confirmar isso pra mim, mas eu acho que personagem comum vale mais a pena, porque é mais fácil pegar dinas três deles. E também... É, é basicamente isso. É muito rápido pra chegar no nível máximo, dá um XPzinho até que legal. Só tem que olhar toda hora, né? Se você for ficar por bastante tempo, por dias, assim, é melhor colocar um secreto mesmo. Enfim, amigos, eu vou deixar pegando frutinha aqui, que a gente vai precisar também bastante nesse vídeo. E eu já volto, mano. É nóis. Ok, mano, bom dia, mano. Cara, eu acabei dormindo aí. Ia passar só duas horas pra eu pegar os bonecos, mas eu acabei dormindo mesmo. Mas foi algo interessante. Eu acordei, mano. Vocês não vão ver aqui. Mas eu acordei e meu inventário tava com mais de 355 itens. Então, mano, provavelmente a gente pegou muita fruta, assim, tipo, muita mesmo. Eu tô muito curioso pra ver. Vamos dar uma olhada aqui como foi o resultado do farm. Eu acho que, aliás, nem foi certinho, 100%. Enfim, mas vamos dar uma olhadinha aqui como que foi. Vamos dar uma olhada que era o fruto secreto. Ó, 73. E sem contar com a Fruit Fusion, né, mano? Ó, mais 10 aqui, 83. Mano, eu não achava que valia tanto a pena, velho. Eu tava desconfiando dos meus amigos. Eu falei, mano, teve que ganhar duas frutinhas a mais. Não, mano. É muito roubado isso aqui, velho. 83 frutas, cara. Caramba. Desculpem o som aí. Foi meu teclado. Enfim, amigos. Ah, o que que acontece? A gente já tá com os personagens. A gente já pode tirar aqui da incubadora. Vamos tirar eles primeiro, rapidão. Vamos vir aqui. Eu consegui vir no errado de novo. É aqui, mano. É aqui. Vamos lá tirar ela daqui, beleza. E vamos tirar ele daqui também. Bora lá. Ok. Tiramos eles. E, mano, o que que acontece? Eu queria fazer uns cálculos aqui, né? De quanto XP a gente ganha com um personagem comum. E quanto XP a gente ganha com um personagem secreto, nível 325, né? Então, por exemplo. A gente vai ter esse bichinho aqui. Vamos lá. Da Fuse aqui, ó. Ganha 245 KO. E, ó. Eu tenho aqui, ó. O que eu usei. O Sigma Curse. Se liga, ele deu 2.26 MO. Eu chuto que, então, é 10 vezes mais um personagem secreto. Só que demora mais do que 10 vezes mais, eu acho, pra upar, né? Não sei. Não sei. Enfim. Cara, mas eu dei Fuse aqui e não mudou o XP. Será que o bagulho de XP não funciona mais, simplesmente? Tá dando o mesmo XP aqui, enfim. Bom, mas eu vou dar o XP pra ele aqui, dela. Eu vou pegar ele aqui também. E vou dar o XP do Metal Dragon também. Que, tudo bem, vai passar um pouco. Mas não tem problema. Personagem comum, tá safe. E o que que acontece? Eu peguei mais alguns personagens aqui. Que a gente pode até fazer mais teste. Que é o seguinte, eu peguei personagem... Cadê? Peguei personagem lendário, mano. Peguei personagem lendário com Genius 3. Então, vamos deixar aí. E vamos ver quanto tempo demora e tal. Quanto de XP dá, né? E tal. Se vale a pena lendário. Porque lendário foi a única raridade que eu consegui achar, assim, realmente. Secreto, eu não consegui achar com Genius, não, mano. Enfim. Vamos deixar ele aí. E agora, mano. Chegou a hora, moleque. Mano, chegou a hora de brincar nesse jogo, véi. Se liga, Limit Breaker acabou aqui, mano. Já vamos dar Claim e já vamos colocar outro. Não vou nem ver o resultado ainda. Calma aí. Vamos colocar aqui, mano. É ele terceiro. E vamos colocar os personagens Shines aqui. E bora lá, mano. Vamos dar Craft nele aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Creio que esteja. Craft. Vamos cortar pelo menos metade aqui do tempo. Depois eu vejo se eu corto mais. Eu vou ver o que eu vou fazer hoje ainda no jogo. Mas enfim. O que eu sei que eu vou fazer é isso aqui, mano. É, primeiro, equipar todos os meus bonequinhos aqui, né. Que eu tenho atualmente. Se bem que o é ele, o outro lá, nem tá aqui no meu time ainda. Mas a gente já tem 3.38 E ali de dano. Ok. Só que agora que vai ficar interessante, mano. Que a gente vai pegar, né, mano. As passivas pro nosso novo Limit Breaker. Que é isso que presta no Limit Breaker. Ter passiva boa. Então vamos pegar ele aqui, ó. A gente pode pegar duas passivas. Cara, eu perguntei pro Léo. Eu perguntei pros meus amigos se o Tactical 3 é bom. Cara, eu acho que não é a coisa mais absurda de todas. Então, eu vou dar Token Reroll nela. Não tô nem aí. Eu vou dar Token Reroll. Quero pegar algo que seja melhor, mano. Um Ace, alguma coisa assim. E eu vou gastar muito Token aqui. Não tem problema. Bora lá. A gente tá ganhando menos Token agora. Isso é meio triste, na verdade. Parece que deu uma nerfada o tanto de Token que a gente ganha no jogo. Enfim. Mas ó, tem um God ali. Pensou? Queria cipar duas passivas Mythical, mano. Não tá tão difícil pegar passiva, não. Com a Game Pass Passiva. As passivas secretas são totalmente impossíveis. Eu queria deixar claro isso pra vocês. Assim que é totalmente impossível, ok? Eu não vou gozar atrás de uma. Esquece. Mas vamos ver. Passiva Mythical ainda é bem possível hoje em dia. Collector. Não, tá vindo coisa bem ruim, cara. Tá vindo uns bagulhos bem específicos. Eu quero dano. Tank é bom. Tiny não. Tiny eu acho que o personagem fica pequenininho. Ele aumenta um pouquinho de dano. Ele fica rápido, né? Ah, mano. Mas para, né, velho? Tiny, mano. Aí é complicado. Eu não sei o quão bom é Tiny não, mano. Mas não vi ninguém falando disso aí, não. Eita, mano. Eu odeio esse bagulho da Time Timber, velho. Vamos ver. Mano, cadê um bagulho bom, velho? Ó, regredimos. Tactical 1. Isso que dá, mano. Isso que dá. Não, deixa eu roletar a segunda bagulho aqui. A segunda passiva. Para ver se melhora um pouco. Uh, Dragonic. Draconic. Nada. Sorcerer 1. Cara, é Sorcerer. Eu não sei o quão bom é. Mas o 1 eu acho que não é a melhor coisa, não. Vamos ver. Genius 3. Tactical 2. Mano, eu não quero regredir, cara. Não quero regredir. Deixa eu trocar para a primeira de novo. Com 2 Tactical. Cara, eu acho que Ace é muito roubado, mano. Eu acho que Ace é muito roubado. Aliás, eu vou até testar. Deixa eu ver um bagulho aqui. Cadê o... Não tem um bichinho aqui que a gente pode testar. Aqui, mano. Eu quero testar quanto de dano que dá. O dano dele crítico, mano. Ó, dá 26E ali. Deu 26E. Então dá o dobro de dano. Então o dano dele dobra, basicamente. O dano crítico. É simples assim. Eu acho que é isso. Ou dá 3 vezes mais. Então, mano. Ace, aparentemente, é a passiva mais roubada que a gente pode querer aqui de mythical. Com toda certeza. Então, vai ser ela que a gente vai correr atrás mesmo. Eu vou equipar meu time de sorte aqui. Para ver se muda na passiva. Eu acho que não. Enfim. Cara, mas eu não consigo achar nada nessa time chamber. Na moral, eu espero não ser o único. Enfim. Vamos lá. Token reroll. Já está acabando meus tokens. Achei que token não ia ser problema. No fim, parece que vai ser, mano. Token eu achei que ia ser a única coisa que não ia ser problema, mano. Mas do jeito que está aqui. A gente tem que pegar duas passivas. Esse é só o primeiro boneco. A gente não consegue pegar, mano. Aí é complicado, mano. Aí é complicado, velho. Uh. Vai, mano. Na moral, velho. Caramba. Ia ser muito da hora. Duas passivas míticas. É a única coisa realista, assim. Que eu consigo pensar que dá para pegar. Cara, eu estou pensando em ficar com Tiny, mano. Eu não estou nem zoando, velho. Vou pegar um Tiny Giant, imagina. Olha, eu vi um Giant ali, imagina. Uh, peguei Ace. Você está me zoando. Ah, mano. Lucky não, velho. Não é hoje que eu quero Lucky, não, mano. Não é nem esse boneco, não, mano. Ô, velho. Eu vou ter que ficar com Tiny mesmo. Estou ficando meio triste, na real. Pensando nisso. Tiny aumentou um pouquinho o dano, cara. Sendo bem honesto com vocês. Deixa eu pegar outra passiva aqui que não aumenta o meu dano. Vai, pega aí. Pegou, pegou, pegou. Beleza. Se liga, mano. A gente está aqui, ó, com Tiny e meu dano aumentou 0.7E. Então, 3.5E dividido por 0.7E, o meu dano aumentou, cara, 1 quinto, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu acho que aumentou 1 quinto do meu dano. É, eu acho que não é a melhor passiva para dano, não. O legal é que ele fica rápido, né? E parece que ficar rápido é bom, parece. Mas, pô, mano, eu não quero que ele seja um rato, velho. Tá ligado? Tipo, poxa vida. Mano, é impressionante, velho. Os personagens em comum, eu pego um monte de passiva boa. O cara não vem. Que ódio, mano. Eu vou ter que, em real, ficar com Tiny, velho. Que humilhação. Não, 2 Tiny não. Vai embora. Cara, Tactical 2. Eu devia ter mantido o Tactical 3, mano. Eu não sabia que eu estava com uma sorte tão negativa. Monster. Aí eu ficaria feliz. Pô, mano, a moral, velho. Estou passando mal de novo, mano. Olha o que eu estou passiva nesse jogo, velho. O Ace. Tank. Tank está bom. Tank está ótimo. Tank está ótimo. Mano, ele vai ficar do tamanho normal, não vai? Deixa eu ver. Ah, não, ele não fica maior com o Tank, né? Deixa eu dar uma olhada. Ele fica pequenininho ainda, mano. Mas, ó, ele fica muito rápido. O que é legal. É bem bom o personagem ser rápido. Principalmente para Time Trial, essas coisas. Eu não sei se muda a velocidade que ele ataca. Mas, ó, mano. É bem interessante essa combinação, mano, na real. Um Ace seria muito melhor. Eu acho que seria muito melhor. Até no lugar do Tank. Mas, cara, 6E aí de dano. Bem rapidão, assim, e tal. Infelizmente, não crita todo o ataque. Igual o meu Jimmy, por exemplo. Que meu Jimmy, ele crita todo o ataque, ó. Cara, calma aí. Se liga, ó. Meu Jimmy, ele dá ali, ó. Olha isso, mano. A cada ataque nem dá para contar direito. Ele dá 60E de dano a cada ataque. Aí o meu carinha aqui, ele dá 16E de dano. Então, tipo, cara, esse seria muito bom, velho. Esse seria muito bom mesmo, mano. Mas eu vou deixar ele assim por enquanto. Porque ele está com um boostzinho até de dano. Definitivamente está com um boostzinho de dano. Não está a melhor coisa de todas. Ele está indo até que rapidão aqui e tal. Enfim. Mas tem um jeito que a gente pode melhorar ele bastante, na real, aqui, mano. Se liga. Agora que ele está limitless, a gente pode vir aqui, mano. E colocar ele aqui no mapa de Fate. E a gente pode deixar os stats dele até 20, mano. E como a move speed dele já está muito alta. Eu acho que a gente nem vai ter que mudar isso. A gente vai ter que mudar só isso aqui, ó. Attack speed, ult damage e base damage. Aqui ia ficar Z e jogo da velha ali o bagulho. Mas eu acho que só esses três está bom. Pelo menos ele com o Tiny, né. Que eu acho que a gente vai mudar com todas as GTs ainda nesse vídeo, eu acho. Mas por enquanto vamos deixar assim. E, mano, vamos lá. Vai aumentar bastante o dano dele. Vamos ver o quanto vai aumentar. Ó, 9.5E, mano. Deixa eu ver só com ele no nosso time. Vamos dar uma olhada. 1.9E, mano. Já mandei aqui para o Nico, mano. Se liga. 1.9E só com esse ratinho aqui no meu time. Bom, já está bem interessante. Se a gente equipar agora os nossos personagens que nem são os definitivos ainda. Vamos dar uma olhada como vai ficar o nosso DPC. 4.12E, mano. E é só, mano. Não é nem metade. Honestamente, isso aqui é tipo 3 barra 8 no nosso time. Cara, esse vídeo vai ficar gigantesco agora que eu estou parando para anotar. Enfim, né, mano. Bom, agora a gente não tem muita coisa para fazer. A única coisa que a gente tem para fazer é ficar esperando as incubadoras. Dando XP para os nossos carinhas aqui. Falta o Sensitive Slayer ficar nível máximo e mudar a passiva. Falta o Skelet King ir para o nível máximo e mudar a passiva. Que eu nem sei se eles precisam ter Ginias. Eu acho que precisa, na real. Acho que muda assim o XP quando está com Ginias. Falta o meu personagem Limit Break acabar e depois eu colocar o próximo personagem Limit Break na Limit Breaker Machine. O personagem Limitless na Limit Breaker. Aí sim a gente vai ter 5 barra 8. E aí eu vou ter que ver o que eu vou colocar no meu time, cara. Porque eu realmente não sei o que eu vou colocar no meu time. Da Erebe, talvez. Da Erebe só está com os stats muito ruins. Mas vai ser bem realista transformar ele em Shine, na real. Com esse farm de fruta aí que a gente tem agora. Mas enfim, agora é só questão de esperar. Vamos dar uma olhada como estão os nossos lendários aqui. Beleza, 308. Vamos deixar eles aí na Time Chamber. Vamos ver quantos XP eles vão dar pra gente. Personagem lendário. O nosso Mythical Shine aqui está demorando, hein. Vou falar pra você, mano. Vai demorar mais ainda, aliás. Mas é isso. Daí a gente ver o que a gente coloca no nosso time de resto. Eu não sei. Eu acho que eu vou querer fazer mais personagem secreto Shine Limitless. Muito provavelmente, mano. Eu vou querer fazer isso. E a gente vai ter fruta pra isso. Então, enfim, irei voltar para o meu cantinho aqui, se me permitem. E vou deixar farmando frutinhas. E é nóis. Eu volto daqui um bom tempo. Ok, amigos. Bom, voltei aqui, né, mano. Acabei dormindo de novo. É outro dia. E, cara, tá rolando um evento de 3 vezes de dano e 3 vezes de end. Ahm, por que que isso é interessante? Por que que eu quis comentar isso daqui aqui? Cara, porque eu quero dar uma ruchada aqui pra upar esses personagens, na real, mano. Eu quero dar uma grande ruchada. Porque eu quero conseguir terminar, porque o evento começou hoje. Vai durar 2 dias. 48 horas. Então, eu tenho 48 horas pra ter o time mais forte de todos. E a gente tentar vir aqui no Ultimate Time Trial. E eu quero muito tentar com um evento de dano que talvez a gente consiga, cara. De verdade. Deixa eu ver o meu dano atual. Com o meu timão aqui. Só um pedacinho do meu time, né. Se liga. 13E, mano. 13E. E é só a metade do meu time. Tem uns que nem tá Limitless ali ainda, cara. Então, talvez a gente chegue pelo menos, sei lá, na sala 40. Que a gente ganha uma Extra Star. Que não é a melhor coisa de todas, mas seria da hora demais, sabe. Então, mano. Eu quero dar uma ruchada. E como eu quero dar uma ruchada e pegar fruta aí em 48 horas o quanto antes aí. Pra gente transformar os personagens em Limitless e tudo mais. Enfim. A gente não vai conseguir isso farmando só tão rápido, né. Então, eu vou comprar aqui umas poções de Shiny. Eu só preciso transferir um pouco de Robux. Porque não tenho, não tenho. Pronto. Agora foi. Vamos lá. Obrigado a todo mundo aí que usa o nosso Star Code aí do canal e tal. Cara, ajuda muito. Sério. Pra eu ter Robux aqui, pra fazer isso aqui, ajuda demais mesmo. E nem falo nada de quem compra as roupinhas também. Tem que lançar novas roupinhas, aliás. Mas, mano, o Star Code ajuda demais. Então, sempre que você for comprar o Robux aí e quiser continuar, ajudar, continuar o conteúdo aqui do canal, né, mano. Por favor, aí, usa o Star Code, né. Pudim, na hora de comprar o seu Robux, ajuda demais. Você não tem ideia mesmo, assim. Ajuda muito e não afeta nada a você. Você só tá realmente ajudando mesmo. Enfim, mano. Mas, ó, a gente tem 85 frutas, pelo menos. Fora o que a gente vai vir aqui na Fruit Fusion e converter, né, mano. Então, temos mais 17, 102 frutas. Caramba, ótimo. E olha aqui, mano. Sabe o que aconteceu? Eu fui deixar farmando fruta lá na Time Chamber. Aí, eu fui dormir. E, cara, 5 minutos depois que eu fui dormir, caiu a energia. Só que eu tava tão cansado que eu nem me toquei que ia parar o farm. Então, não formou nada enquanto eu dormia, infelizmente. Mas, enfim, não vai afetar, não. O que afetou foi o seguinte. É... Os nossos personagens aqui. Nosso personagem não tá limitless ainda por conta disso, já que eu não fiquei na Time Chamber. Mas, os nossos personagens aqui lendários já estão prontos. Vamos ver quanto de XP, cara. Um personagem lendário que um Genius vai dar, mano. Eu tô realmente bem curioso pra isso. Tô realmente bem curioso pra isso. Vamos dar uma olhada. Já sabendo os outros lá, vamos comparar. Então, quem que eu vou querer upar vai ser o meu Skelly King aqui. Ou não? Mano, eu acho que eu não vou upar ele agora não, na real. Bom, vamos upar só pra ver o XP que a gente ia ganhar. Vamos ver... 737 K.O. É 3 vezes mais que um comum. Legal. Cara, eu acho que vale a pena, na real. Eu acho que vale a pena pela velocidade que é pra fazer isso aqui. O secreto dá umas 3 vezes mais. Mais ou menos, assim. Então, isso aqui eu acho que vale mais a pena, mano. É muito rápido pra fazer isso daqui. Agora, eu só vou pensar rapidinho o que eu vou fazer no meu time aqui, ok? Eu vou ver qual personagem vou upar e tal. Calma aí. Mano, como eu tô bastante escasso de fruta atualmente, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Pode ser meio arriscado, sei lá. Pode ser meio burro, o pessoal vai achar. Só que eu quero muito aproveitar esse evento de dano. Então, eu quero muito ter o meu time completo logo. Mesmo que eu não seja 100% completo. Enfim, vocês vão entender. A melhor estratégia pra mim seria definitivamente pegar um Skelly King aqui aleatório. E dar o XP pra ele aqui dos meus waves, né? Que ele ia chegar, cara, no nível 321. Ele ia avançar bastante. Só que o problema é que eu vou ter que usar muito. Para pra pensar. Se eu transformar esse carinha aqui no nível máximo. Cara, eu vou ter que gastar o que eu gasto, né? 78 frutas pra transformar ele em shiny. O problema disso é que é muita fruta, cara. É simplesmente muita fruta. Então... E eu tô meio escasso de fruta. Então, eu acho que eu vou pegar esse shiny aqui mesmo que eu tenho. Calma, será que eu posso realmente usar ele? Eu acho que eu não posso usar ele. Porque ele já vai ser usado aqui. Hum... Tá, então a gente vai ter que upar realmente um Skelly King. Vamos ver se a gente pega uma passiva boa pra algum aqui. Na verdade, eu vou ver o que tem melhor status aqui. Eu já volto. E a gente pega uma passiva boa pra ele. Vai que pega genius e tal. Enfim, já volto. Cara, eu simplesmente achei um Skelly King aqui comum. 10, 9, 10, 10. Como assim? Bizarro, mano. Falta só um aqui pra ele, então. Muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Enfim, vamos aproveitar. Já vamos, na real, fazer o seguinte. Já vamos colocar ele aqui. Já vamos pra isso aqui. Upgrade pra não esquecer. Eu vou pegar ele. Ele vai ser o... É ele... Acho que quinto. Eu acho que é ele quinto. Beleza. É, agora o que a gente vai fazer com ele? A gente vai upar ele. Mas antes, vamos ver se a gente pega uma passiva. Na real, mano, ele já tá com genius. Mas, cara, não faz sentido eu não roletar e tentar pegar algo melhor. Tipo, um genius 2, pelo menos. Porque... Veio AC. Veio AC. Ah. Porque a gente vai ter que roletar e pegar passivas boas pra ele mesmo, de qualquer forma, depois. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu postei reset gifts já. Os gifts deram uma mudada, né, mano? Tá estranho isso aqui. Enfim, strong 2. Não, mano. Strong 2. Não, 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 não. Vamos mudar. Token rebrol. Vamos lá. Ou genius, ou uma passiva mythical, né? Ou algo assim. Ou uma passiva boa, realmente, né? Um tactical 3, eu acho que eu mantenho agora. 3. Eu disse 3, hein? Sai daí, tactical 2. Cara, se viesse esse sorcerer, esse pau eu manteria. Eu não sei o quão bom é, mas esse pau eu manteria. Cara, já estamos gastando muita token. Já tá gastando muita token num personagem meu, sei lá. Mano, eu acho que eu vou deixar genius 1 mesmo. Eu vou deixar genius 1 mesmo, é o jeito. Cadê? É o L5. Vamos pegar os waves aqui. Dá GXP pra ele. Vai pra 321. Tá muito bom. Boa. Aí agora a gente tem todos esses personagens aqui no nosso time. Tirando o limitless que tá vindo, né? Legal. Bem legal. Beleza. A gente vai ter esse pra transformar em limitless. Deixa eu ver, aliás, se é ele quarto. Ele tá... Ah, ele já tá 10x10x10 aqui. Bom, daí agora eu vou ter que transformar ele em shine. Só que eu vou ter que transformar outro em shine também. Pra servir de coisa pro nosso carinha aqui. Cara, o que eu posso fazer, em vez de usar esse carinha aqui, esse 4, eu posso usar ele pra fazer meu personagem limitless, talvez. Mas se bem que, eu não sei. Porque, o que que acontece? Ele é shine, né? Falta 4, mas eu vi que tem outros aqui que talvez faltem... Falta bem pouco também, sabe? Pra deixar 10x10x10x10. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mano, se eu acho outro. Se não, eu vou... Eu vou fazer isso, calma aí. Tá, mano. Vamos lá pra burrice aqui que eu fiz. Na verdade, eu queria transformar esse carinha aqui pra eu não ter que transformar ele em shine e gastar muita fruta, né? Por isso que eu queria manter ele. Só que ele ainda vai gastar 8. Só que ainda tá bom. Ainda tá bom. É... O que eu podia fazer é o seguinte. Eu pego outros piorzinhos ali, transformo em shine. Pra transformar o... É ele quarto em limitless. É ele quinto em limitless. Então eu vou precisar de bastante shine. E eu pego também pra transformar esse carinha aqui. Que eu tô querendo, mano. Transformar ele em shine na real. Ele em limitless. Tô querendo muito, cara. Fazer isso. Muito mesmo. Porque eu tô achando que vai ser a melhor opção, mano. Pra não gastar tanta fruta assim. Que eu já vou ter que gastar muito, ó. Vou ter que gastar 40 aqui, 40 aqui e 40 aqui. Vai ser 120 frutas já pra transformar ele. Mas eu teria já 7 barra 8 personagens do meu time. Então eu tô achando que tá valendo muito mais a pena fazer isso. Então vamos fazer o seguinte. Como a gente tem que aproveitar o nosso tempo aqui. Vamos pegar. A gente tem outro wave com genius 3 aqui. Vamos deixar ele aqui na incubadora. E... Cara, eu não vou ter outro personagem genius 3 bonzo. Eu acho que eu vou ter no máximo um épico. Eu posso testar o épico pelo menos. Eu acho que ele vai vir muito rápido. Ah, eu tenho um épico shiny pelo menos. Acho que já presta aí. Já vai ser o equivalente a um lendário, eu acho. Eu podia pegar mais. Porque, ó. Deixa eu dar uma olhada. Esse carinha aqui, ó. Olha o quanto demora, velho. Falta... Mano, sei lá. 7 horas pra ele ainda na incubadora. Enfim. O que eu podia fazer é o seguinte. Eu posso pegar meu luckies com o Jimmy aqui. E roletar aqui. Que já tô pegando collector aqui só. Genius. Quer dizer, eu sempre falo errado. A gente fica roletando aqui. Eu vou roletar um pouco até pegar mais genius 3. Pelo menos lendário de genius 3. Eu acho que é bom. Prefiro isso. Dá muito XP, cara. Eu achei que deu muito XP. Aí eu vou ficar fazendo isso. Beleza. Aí a gente tem bastante fruta. A gente tem 102 frutas. Nossa, a gente vai conseguir fazer vários limitless hoje. Mano, vai dar bom. Vai dar bom. Confia que vai dar muito bom. De verdade mesmo. Vai dar muito bom. Confia, velho. Só confia. Vamos tentar pegar mais dois waves aqui. Eu já volto. Ok, mano. Eu consegui aqui os meus waves. Eu tenho três waves aqui agora pra deixar o pano. Porque os meus bonequinhos lá da incubadora já já vão estar nível máximo. Já já mesmo, assim. Muito perto. Então eu já vou deixar três lendários ali pra ficar ali. Beleza? E bom. O resto é deixar farmando fruta, né, mano? O resto é deixar farmando fruta pra gente conseguir fazer o nosso time aqui. Tem que terminar também o limitless lá. E vocês vão ver. Tudo vai fluir, mano. Confia. E é nóis. Então eu já volto aí. Provavelmente quando o meu limitless terminar. Deixa eu ver. Pra ele falta... Cara, faltam muitas horas. Porque não contou quase nada enquanto eu dormia. Falta, cara, praticamente dez horas. É, umas nove horinhas parece que falta. Ó. Enfim, nove horinhas aí que a gente vai ter que esperar. Eu vou ver, na real, se eu não corto isso pela metade, mano. Eu tô achando que eu vou ter que cortar isso pela metade. Eu vou dar uma olhada ali. Na real, mano, eu vou ter que fazer isso sim. Eu vou ter que fazer isso sim. Se eu quiser aproveitar esse evento aqui, eu vou ter que cortar pela metade. Não tem como. Ou se é que ele já, sei lá, não tá pronto, né, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Falta muito ainda. Nossa. Eu acho que eu fiz uns cálculos errados na minha cabeça, mano. Na hora que eu cortei o tempo aqui. Enfim, agora falta em torno de quatro horas e meia. Enfim, amigos. Eu vou ficar aqui agora esperando ali. E vai tudo fluir, mano. Vai tudo fluir. Logo, logo. Vai tudo, 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 tudo fluir. A gente vai conseguir fazer muita coisa aqui, cara. Muita coisa aqui. Então eu já volto na próxima coisa que a gente puder fazer aqui. Vamos lá. Ok, mano. Tá falando aqui que faltam quatro minutos pro nosso personagem sair da Limit Breaker. Isso aí, aqui na Time Chamber, vai ser mais ou menos um minutinho só. Então bora esperar aí. E ó, mano. Vai ter uma fruta de secreto ali. Vai tirando. E ó, mano. Tá pronto aqui o nosso personagem. Bora lá buscar ele. E agora vem a parte mais interessante, cara. Na minha opinião, né. Que é pegar aqui o personagem. Pegou aqui. É ele terceiro, né. Vamos dar uma olhada nele aqui. Vai tirando, moleque. Mais um personagem Limitless. E a melhor parte, mano. É pegar as passivas dele, mano. Na moral. Isso é muito da hora. Bora lá. Caramba, mano. Qual que é mais rápido? O Jimmy ou o outro aqui, mano. O ratinho. Vai tirando, véi. Eu gostei, mano. Da passiva Tiny. Na moral. Enfim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. É... Ele tá com coisa de XP. Mas não precisa por agora. Então vamos dar token reroll. Vamos ver, cara. Essa é a hora que é uma loucura, mano. Essa é a hora da hora. A gente tem que pegar uns bagulho da hora aí, mano. Deixa eu sair aqui da minha motinha. Calma aí. Pronto. O tactical. Tactical 3. Mano, eu vou manter tactical 3 agora. Porque eu tô tão ruim pra pegar passiva. Que eu vou manter tactical. Eu acho. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Se eu pegar algo bom aqui, talvez eu aninho de trocar esse tactical. O que eu fico triste do tactical é que ele não fica tão impressionante. Porque... Ai, o que acontece? O tactical tem aqui, ó. Aumenta duas vezes o dano nos chefes. Só que o dano dele aqui não aumenta. E não tem graça, mano. No vídeo, tá ligado? A graça é eu mostrar um dano absurdo aqui, mano. Um negócio... Na prática aqui mesmo. Mostrar o dano altão. Só falta pegar outro tactical. Aliás, eu nem sei se funciona isso, assim. Se funciona passivas repetidas. Eu teria que testar isso, aliás. O Sorcerer... Não sei se o Sorcerer é tão bom, cara. Pelo menos o Sorcerer 1, acho que não é não, né? Um hit a menos pra ultar. Vai, cara. Cadê essa passiva mythical? Tiny de novo? Cara, eu vou ficar com Tiny. Eu vou ficar com Tiny. Só que eu acho que eu não vou ficar com tactical. Eu não vou ficar com tactical. Ai, mano. Que dor. Mas eu quero um bagulho louco, mano. Eu quero um bagulho maluco, tá ligado? Ó, Speedy. Speedy e Tiny, mano. Eu com o rapo desse boneco não tá, mano. Ué. Cadê ele? Ele não tá rápido? Será que é porque eu não upei as coisas dele? Ou é ele... Mano, ele não... Ah, não. Ele tá... Ah, ele não tá equipado. Ó, mas ele mantém aqui, hein? Ele só não fica mais rápido. Não faz sentido ter duas bagulho de coisa. O Tiny já deixa ele rápido o suficiente. E, cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que Tiny é bom sim, tá? Pra mim era bem meme, mas... Eu tô começando a achar legal Tiny sim, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não quero tactical, cara. Eu acho que é bom tactical, mas eu quero um bagulho... Pá, tá ligado? Vai, mano. Me dá um bagulho louco aí, cara. Calma, gasta 3 de 15? Ah, não. Gasta 15 e eu tenho 3 shards, ok. O Lucky. Eu não quero Lucky. Não me ouse vim com Lucky. Não, você não me deu um Lucky 3, irmão. Você não me deu um Lucky 3, irmão. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Mano, eu tô muito tiltado, velho. Eu tava correndo atrás de um Lucky 3. E me veio o Lucky 3 desse boneco, mano. Não é possível, cara. Ah, ok, mano. Vamos tirar isso daqui. Não é esse personagem que eu quero que tenha essa passiva. Na moral, aí, foi. Bora lá, mano. Bora lá. Vem algo bom, vem algo bom. Bem que podia ter vindo uma passiva Mythical melhor, né? Strong, Strong 3. Existe, quer dizer, Strong 2, né? Existe Strong 3. Então, se existe Strong 3, eu vou querer Strong 3, né? Leader. Não, 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 não. Nem Leader, né? Veio logo o Reach. Ah! Minha sorte com as passivas é impressionante. Não, não me vem Collector, não, mano. Não, não me vem Tactical 2, não. Acabei de me livrar de um Tactical 3. Meu irmãozinho. Bem que podia vir Tank também, né? Seria da hora. Eu gostei, mano, da build Tank Tiny. Não sei, eu gostei. Tiny Tank. Oh, tem um Monster ali, hein? Uh! Day Lord. Ai, meu Deus. Caramba, seria muito da hora. Unhê! Não quero Genius. Ou eu quero. Não, ele já tá no V325. Mano, eu não acredito, cara, que não vem uma passiva boa. Cara, eu tô começando a ficar maluco. Tipo, quando vem uma passiva Mythical ou uma passiva laranjinha assim, vem um bagulho ruim. Sorsifer. Pelo menos. Cara, que bizarro, velho. Sério, que bizarro. Ai, mano, vem Giant. Vai, não Strong 1, cara. O foi, irmão? Na moral, velho. Eu já tô vendo eu gastando Robux. Ah, caramba. Não, não me vem com Luckness. Caramba, cara. Por que que tá vindo totalmente... Passa eu ver, tipo, totalmente inútil, velho. Vem Giant. Oh, Giant. Nice, mano. Pra counterar. Counterar o Tiny, mano. Olha, e ele fica rapidão e fica do tamanho normal. E deixa eu ver. Mas Tank é ainda melhor, eu acho, hein? Ah, não. É porque esse daqui tá com tudo aumentado, né? Pode crer, ele tá com tudo aumentado, mas ó. Esse aqui é um com Tank e esse aqui é um com Giant. Mas os dois Tiny, ó, ficam rapidões. Eu gostei, cara. Eu gostei. Não sei vocês, mas eu acho que é bem bom, cara, o Tiny. Eu acho que o Tiny só não muda o ataque speed deles, né? Eles atacam ainda a mesma velocidade. Ou não. Eu acho que eles atacam mais rápido. Mas um demorou um pouquinho mais pra ultar. Só que é porque um tá com status piores. Enfim, vamos já resolver isso agora, aliás. Ai, tô feliz, cara, de ter pego finalmente uma passiva boa. Não é aqui que a gente tinha que vir. Calma aí. Aqui. Bora lá. Bora lá. A gente vai ir lá já já, na verdade. Enfim, vamos pegar ele aqui. É esse carinha aqui. E vamos upar Base Damage, Ult Damage e Attack Speed pro máximo. Bora lá. Z mais mais. Eu acho que já tá bom. Cara, vezes 60. Mas vamos lá. Vamos lá. Bora. E beleza. Agora ele tá com 9.5E também. Mano, só esses dois carinhas. Os irmãozinhos, mano. O irmãozinho pequenininho, todo amassado e destruído. Mano, olha isso, cara. Tá tudo errado. O modelo dele, a espadinha e tal. Coitado, mano. Cabeça afundada. O que aconteceu? E o irmãozão dele, mano. Que protege ele aqui. Enfim. Vamos ver, mano. Só eles. 3.8E, mano. Só esses dois. Da hora. E fora que a gente tá com eventos de dano agora, né? Aqui, ó. 11.4E. Doideira. Vamos ver, mano. Vamos equipar no meu Jimmy. Vamos equipar esse daqui, que é outro personagem do meu time definitivo aqui. Vamos ver como que fica. Ah, 6E. Literalmente, tô mandando aqui pros meus amigos. Obviamente, o Dick já mandou. Literalmente, meu DPC com 8 bonecos. Os meus dois aqui, mano. Meus dois bonequinhos. O DPC dele com 8 bonecos. Enfim. Bem da hora. Bem da hora. Então, tá bem show. Mas agora, vamos continuar, mano. The show must go on. O que a gente vai ter que fazer aqui, mano? A gente vai querer transformar esse Skelly King em Limitless. E pra isso, a gente vai ter que ir agora, finalmente, em Chimera Jungle. O mapa de Hunter. Hunter. Vamos lá. Eu tenho fruta de secreto aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho, mano. Eu tenho o suficiente. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai vir na Shine Machine aqui. Meu amigo Ocais, né? Ele disse pra mim que o que acontece? Ele usa aqui os personagens dele da seguinte forma. Ele coloca aqui e deixa 20 frutas aqui pra ele, né? Se transformar e tal. E sempre dá certo, ele fala. Ele fala que pra ele é garantido. Então, vamos tentar com 20 pra eu não gastar um monte de fruta à toa. Vamos tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. É lógico, eu não usaria isso em um personagem nível máximo e tal. Mas pra um personagem aqui for aleatório só pra usar ali na Limit Breaker, eu vou fazer isso. Enfim, deu certo. Aí tem esse personagem 12 aqui também. Eu vou usar esse personagem aqui. Vou usar 20 também. Vamos lá. Vamos ver se sempre realmente vai dar certo. Óbvio que uma hora não vai dar, né? Mas, creio que esteja bem certinho mesmo. Se um amigo meu faz e dá certo, vamos usar, né? Enfim, bem mais garantido, beleza? E agora, vamos vir aqui na Limit Breaker e vamos fazer o seguinte. Cadê? É ele quarto. Vamos colocar ele aqui, né? Deixa eu conferir se é ele mesmo. É ele, beleza. É ele. Agora vamos pegar esse boneco que a gente transforma agora e esse boneco que a gente transforma agora e craft. Beleza, vamos cortar o tempo aqui. Caramba, é carinho pra cortar o tempo, mas tudo bem. Vocês comprando a roupinha aí tá safe. Quatro dias, beleza. Beleza, vamos deixar aqui dois dias. Cara, isso aqui ia demorar 15 horas. Vamos cortar pela metade, na real. Porque, por causa do evento. Só por causa do evento que eu vou querer cortar pela metade, na real. Aí vai ficar um dia e seis horas. Que dá 30 horas dividido por quatro. Dá em torno de sete horas pra ficar pronto. Beleza. E a gente vai precisar disso porque os nossos personagens das incubadoras... Que susto, achei que tinha sumido. Então, eles tão quase ficando prontos também. Tão quase, quase, quase. Enfim. Mas é isso. Então, isso aqui tá acontecendo. Eu preciso de mais fruta. Então, eu acho que eu vou vir aqui no jogo daqui a algumas boas, boas, boas horas. Acho que daqui a... Cara, em torno de quase 10 horas mesmo que eu vou ter que vir aqui. A gente vai ter esse bonequinho, beleza. E a gente vai precisar de muita fruta, cara. A gente vai precisar de muita fruta ainda. A gente tem 12 só. A gente vai ter que dar uma farmada boa, cara, em fruta. E no mais é isso. A gente tem 12 frutas. Mas tá tudo fluindo, cara. Tá tudo definitivamente fluindo. O nosso quinto limitless tá sendo feito. Aí a gente tem esse carinha aqui. E esse carinha aqui. Beleza. Vai faltar só um personagem pro nosso time. Mas isso a gente dá um jeito. Enfim, vamos lá, mano. Volto daqui a 10 horas. Ok, mano. Estamos aqui de volta novamente. Muitas, muitas, muitas horas depois. E bom, o que aconteceu? Nosso personagem limitless está pronto. Vamos buscar ele aqui, mano. Vamos pegar ele aqui. Bora ver. Eu não sei que nível ele tá. Ele tá próximo do nível máximo, né? Deixa eu ver. É, nível 321. Mas já tá bom, mano. Já tá bom. E o interessante ainda mais vai ser vir aqui e pegar uma passiva pra ele, mano. Engraçado. Que todos os mesmos personagens estão vindo com tank, mano. Tank e tal. Se liga, ó. Tank. Simplesmente. Todos aqui, ó. Tank Giant e tal. Enfim. Mas vamos dar token reroll. Eu vi uma passiva secreta ali, hein? Bem que podia vir. Um monstro ali e tal. Ace ia ser muito bom. Mas enfim. Veio tank speed. O ruim de speed é que, assim, é legal que ele fica rápido igual o Tiny. Só que Tiny aumenta um pouquinho o dano ainda. Então vale mais a pena. Tactical 2 é aquela coisa. É bom. Calma. Eu roletei errado. Eu tô roletando errado. Eu tô roletando errado. Eu tô roletando errado. Eu tirei o tank do personagem, mano. Eu tirei o tank dele, mano. O tank dele tava bom. Eu vi errado. Eu tô com sono, meu. Vou pegar um Luck 3 ainda. Mano, não acredito, velho. Na real, o que a gente tem que roletar é esse carinha aqui, velho. Eu tenho que roletar a segunda passiva dele. Mano. Porque ele já tá ali, né? Com uma passiva boa. Que é a de XP que ele vai precisar pra upar, né? E, mano, eu roletei ali uma passiva que já era boa, mano. O tank era bom, cara. Eu roletei errado. Vem Blessing. Veio Blessing. Mano, veio Blessing. Ótimo. Pronto. Não tenho nada mais do que chorar, velho. This fighter is blessed by the gods. Mano, que incrível. E calma aí, calma aí, calma aí. Que tem outra coisa boa que vai rolar aqui ainda. Deixa eu ver o mapa. Mas eu sei que um secreto nosso aqui, um lendário, quer dizer, já tá no nível máximo. Aliás, eu vou pegar outro aqui. Eu pegamos vários, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos colocar outro aqui. Beleza. E, mano, se liga. It's time. Vamos pegar ele aqui mesmo, cara. E vamos dar de XP, mano. Pegar o Wave aqui, né? E é ele. Ele pra dar aqui de XP. Não vai upar tanto, na real, quanto eu imaginava. Na real, mano, vai upar tão pouco. Que eu me questiono se vale realmente a pena, assim. Cara, eu acho que vale mais a pena dar o XP pra L6. Que a gente vai ter que transformar ele agora. Vamos dar o XP pra ele. Que ele vai pro 323, mano. Vai valer muito mais a pena. Cara, upa muito mais rápido. O personagem que não tá shiny ainda. É bizarro. Mas, enfim. O L6 ali foi upado. Beleza. Enfim. Então, a gente tem um, dois, três. E agora o nosso quinto personagem aqui. Seis personagens. Esse aqui ainda não tá. Limitless. Ele vai virar agora. Beleza. E vai ter esse daqui, mano. A gente tá com quase o nosso time completo. A gente vai ter que transformar eles em Limitless. Vamos dar uma olhada só com o nosso time atual aqui. 7.2e? Não. Calma aí. Se eu equipar tudo isso daqui, mano. Vai. Tudo isso aqui. Com oito personagens, realmente. Não, calma. Quanto é isso, Léo? Esse do 7.2e? Praticamente completo aqui, né? Com os cinco personagenzinhos aqui. Tudo Limitless e tal. Nem tá com a passiva certa esse daqui ainda, né? Tem que upar ele um pouquinho ainda. Pra ele ficar com a passiva certa. Enfim. Mas, ó. Tá aqui, mano. 6.8e, mano. E a gente tem 5.8, mano. 5.8 e não tá com as passivas certinhas ainda e tal. Mas, mano. 6.8e, mano. Caramba. Isso aqui tá ficando insano, mano. Enfim. Mas, vamos continuar aqui de uma vez. Quero fazer isso logo. Então, vamos lá. Como que a gente vai prosseguir agora? Bom, mano. Eu fiz umas trocas aí. Eu vou deixar pra vocês as trocas que eu fiz. Eu troquei algumas frutas aqui. Eu aproveitei que eu tava em cálculo com os meus amigos. Eles meio que me ensinaram a fazer troca nesse jogo. Eu não sabia. Eu nunca tinha feito. Enfim, eu troquei coisas boas. Eu troquei esses super Lucky Boost aqui. Que você consegue com Robux, né? E tal. Eu troquei eles por fruta de secreto, mano. Então, basicamente. Eu troquei 30 Lucky Boost aqui por 200 praticamente frutas de secreto. Então, valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. Porque a gente vai precisar de mais, assim. Se a gente quer fazer isso logo. Então, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, mano. Foi muito, muito, muito bom. Eu vou deixar as prints aí, né, mano. Das trocas aí que eu fiz. Dos carinhas que eu achei ali pra fazer as trocas. Enfim. Valeu muito, muito, muito a pena mesmo. E só por causa dessas trocas que a gente vai conseguir finalizar realmente esse vídeo, cara. Porque se liga, a gente vai transformar um personagenzinho aqui em Shiny. Vamos lá, converter ele. Eu nem sei se ele é o melhorzinho aqui pra eu transformar em Shiny, mas tudo bem. Vamos transformar ele aqui. Bora lá. Deu errado. Ih, mano. Só porque eu tô com muita fruta vai dar errado? Na moral. Sacanagem, mano. Sacanagem. Mas vamos pegar os carinhas aqui lá de baixo, mano. E a gente transforma eles. E é, eu não queria perder 20 frutas de secreto. Vou ser bem honesto com vocês, mano. Mas tudo bem. Aí vamos vir aqui. Vamos roletar mais aqui. Pegar esse carinha aqui mesmo. Geralmente eles são ruins, tá ligado? Eu não vi se eles são realmente ruins. Enfim. Mas vamos roletar ele aí. Aí eu acho que vai dar certo. Beleza. Então a gente já tem mais dois Shines aqui. Pra transformar o E.L. e tal. Pra transformar esse E.L. quinto, né? E ainda tem o E.L. sexto. Que a gente vai ter que upar tudo pra transformar em Shiny. A gente não vai transformar ainda. Aliás, deixa eu conferir de novo. Acho que sei lá qual é a vez que eu conferir nesse vídeo. Mas ele já tá no máximo, né? Já tá no máximo, beleza. Já tá tudo no máximo, então. Então agora é transformar o E.L. quinto aqui. Vamos lá, mano. Vamos vir aqui na Limit Breaker. Vamos pegar ele. É ele. E beleza, a gente vai pegar os outros dois Shines que a gente transformou aqui. Que eu nem sei se são bons. Mas não tô nem aí. E, mano, só bora lá, véi. Só bora transformar ele aqui. Vamos começar o Craft. E, bom, eu vou cortar o tempo, mano. Em quanto tempo, véi? Se eu quero terminar isso logo hoje, assim. Eu vou ter que cortar mais uma vez. E talvez mais uma. Deixa eu ver, ó. Dá dois dias, dois dias. É bastante. E agora vai dar quanto? Um dia e seis horas. Dá trinta horas, né? Trinta dividido por quatro ponto cinco. Não, quatro ponto vinte e cinco. Dá sete. Enfim, então sete horinhas pra ele ficar pronto. Beleza. A gente já tá com os nossos personagens certinho aqui na incubadora, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Nosso Sleepy aqui. Os dois Waves aqui, né? Os dois lendários de boa. Vamos dar o EXP aqui pra gente. E o que mais a gente vai precisar é transformar os personagens em Limitless. Eu acho que eu vou ter frutos suficientes. Tenho quase certeza que eu vou ter. Deixa eu ver quantas vezes eu tenho. Tem 150, cara. O que que acontece? A gente vai ter o... É ele sexto aqui que a gente vai ter que transformar em Shine. E ele vai gastar em torno de setenta... Não, ele vai gastar setenta e oito frutas, né? Eu vou transformar ele com setenta e oito pra ficar bem garantido. Aí a gente vai ter que transformar mais dois em Shine pra fazer Limitless. Então mais quarenta adiciona aí na conta. Então vai dar mais cento e dezoito. Então a gente vai usar cento e dezoito pra transformar ele, que é o sétimo personagem do nosso time. Cara, tá praticamente pronto aqui o nosso time. A gente vai precisar de mais um Limitless do nosso time, que a gente pode arranjar aqui de alguma forma. Não sei. Mas, mano, no mais vai ser isso. A gente definitivamente vai ter as frutas aqui. E vamos deixar um time muito forte aí, enfim. Então eu volto daqui a sete horas, né? Igual eu falei aqui pra vocês. Pra gente pegar o nosso personagenzinho aqui. Eu vou deixar na Time Chamber. E a gente prossegue aqui pro... É ele sexto, mano. Pra upar ele aqui, pra mudar ele. E pegamos um personagem com Blessing. Eu não sei exatamente o que Blessing dá. Mas eu creio que seja bom. Não sei se é a melhor coisa de todos os Anime Fights hoje em dia. Mas aumentou bem o dano dele, vou admitir. Então eu tô bem feliz, mano. Tô bem feliz de ter pego o Blessing. A gente só tem que mudar o Genius depois. Depois que ele upar, né? Mas é isso. Eu volto daqui a sete horas, mano. É nóis. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com o meu Anime Fighters. Eu não sei se é só no meu. Mas, mano, tá muito estranho isso aqui. O bagulho não tá carregando. Eu não tava conseguindo entrar no meu servidor. Eu entrei no servidor de um carinha aqui que eu tenho adicionado. Mano, carregou tudo do nada. Simples assim. Beleza. 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 Enfim, amigos, vamos lá. Vamos pro que interessa aqui, mano. Que eu dormi. Eu dormi. Então muita coisa deve ter acontecido. Vamos ver. É, praticamente todos os meus personagens estão no nível máximo aqui já. Vamos pegar eles aqui. Espero não ter vindo no lugar errado. Vim no lugar certo, nice. Vamos ver quanto um Epic Shine vai dar de XP pra gente. Vamos ver se esse aqui já tá pronto. Não tá. Falta duas horinhas pra ele ficar pronto. De boa. Ah, e aliás, eu vou pegar e eu já vou colocar outro Wave, mano. Já vou colocar outro e aqui também. Bora lá pegar ele. Tem. Pronto. Enfim, amigos, vamos lá. O que que a gente precisa? Primeiro de tudo, vamos pegar nosso primeiro personagem aqui. Nosso próximo personagem. Limit Breaker. Que com certeza já terminou. Gostei robô que você tá demais. Porque eu dormi, mano. Mas, enfim, ele está aqui, mano. Cadê ele? É ele quinto, mano. Vai tirando. E agora vamos pegar as passivas dele. Esse é um bagulho interessante. Mano, eu já tô ficando sem bagulho pra roletar passiva. Tá ficando bem caro de manter esse time aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não achei que seria tanto. Mas, vamos lá. Tô aqui no Reroll. Tem um Time Lord ali, moleque. Ia ser ótimo, hein. Vem, vem, vem. Algo bom. Na moral, mano. Uma passiva mythical. Sei lá, mano. Um bagulho bom. Oita, mano. Tem um monstro e Time Lord aqui. Que isso. Bem que podia, hein. Bem que podia. É lógico que vai vir no meio aqui do bagulho totalmente inútil. Eu tô deixando aquele Sorcerer ali por enquanto. Talvez eu deixe. Porque... Ah, meu Deus. Vem esse. Não, cara. Cara, Tactical 2... Não, eu vou tirar. Vamos ver, mano. Tem um Time Lord ali, mano. Tem um Time Lord ali. Ah, Strong 3 eu vou manter. Strong 3 eu acho que é a mais forte. Não tem Strong 4, né? Ele aumenta 50% do dano. Eu vou deixar, tá? Por enquanto. E eu vou tentar tirar o Sorcerer. Vamos dar uma olhada se vem algo bom. É difícil vir algo pior que o Sorcerer. Solid Gold? Não. Ah... Cara, Genius 1. Não, Genius 1 é meio ruim, mano. Vamos lá. Vamos aletar mesmo. Sorcerer 2. Bora. Não, cara. Que ódio, véi. Veio uma passiva laranjinha. Ou Mythical, vai. Ou Tactical... Não. Mano, vai acabar meus bagulhos, véi. Meus... Meus Rolls aqui. Que ódio. Oh, outro Strong... Mano, outro Strong 3. Meu dano aumentou em 100%. Tô feliz. Tô feliz pra caramba. Não sei se funcionou na real isso, mas tô feliz demais, mano. Então, beleza, mano. Nosso time aqui temos 6 barra 8 personagens. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 Limit Breaks. Mano, vai tirando. E o nosso DPC agora, 7.6e, mano. Mano, caramba, véi. Que bagulho absurdo. Os bagulhos nem estão no nível máximo alguns ainda. Enfim, mano. Agora chegou a hora. A gente vai pegar esse carinha aqui. É ele sexto. Aí vamos pegar e pegar um Wave aqui. Vamos lá. Ele vai pra nível 324. Deixa eu ver se na real, com o Sleepy... Não, o... Ah, ó. Com o carinha aqui, com o Zenitsu, ele vai pro máximo. Cara, eu acho que eu vou usar. Eu vou usar o Zenitsu. Bora lá. Tei. E o Zenitsu, mano, deu o dobro de XP. Eu achei bem bom. Mas dura muito mais tempo também na Time Chamber lá. Enfim. Mas agora ele já tá no nível máximo. Eu posso até trocar a passiva dele. Na real, eu não vou trocar ainda. Vamos transformar em Shiny primeiro, né, mano? É melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Shiny Machine. Mano, eu tenho fruto suficiente. Eu vou gastar já 78. Eu acho que é o que dá bom aqui pra mim, beleza. E vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. Pode dar errado? Lógico que pode. Tem 1% de chance. Mas seria muita sacanagem. Seria muita sacanagem. Seria muita sacanagem. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, agora a gente precisa de mais dois Shines. Skelly Kings, né, eu acho que eu não tenho. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, Skelly Kings. E, cara, eu não sei se esses daqui são bons, mas eu vou pegar aqui, vou colocar 20. Bora lá. E vamos converter. 20 deveria dar certo. Vamos lá. Bora, 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 bora. Ah, sabe o que é o que deu certo? Mano, às vezes eles deixam mais longo, parece. Ou é psicológico mesmo. E agora vamos isso aqui, converter. Yes. 20 coisinhas ali. E a gente vai ter quanto sobrando? Quer dizer, considerando que isso aqui deu certo, né? Vamos ver. Ah, mano, que sacanagem, véi. Que sacanagem, mano. Bora lá, então, converter. Caramba, a gente vai ter 50 só, mano. E eu acho que se a gente fosse pegar outro personagem, teria que ser 60 e pouco. Aí é complicado, mano. Mas, enfim, conseguimos aí, beleza. Agora a gente tem os Skelly Kings aqui. E o É Ele Sexto aqui, beleza. Então vamos aqui na Limit Breaker. Vamos lá. Vamos pegar um carinha aqui. Cadê? Cadê? É o É Ele Sexto, beleza. É Ele mesmo. Eu tenho que conferir um muitas vezes, mano, antes de fazer o bagulho, se não eu faço errado. Mas, enfim, vamos lá. Vamos colocar eles. Craft, beleza. Tá craftando. Vamos cortar o tempo. Tô falando, cara. Tá saindo caro. E olha que tá saindo caro por enquanto. Só que vai ser mais caro ainda quando acabar meus tokens de passiva, que custa 100 Robux cada passiva, mano. O bagulho é um absurdo, um absurdo completo. Eu não tô conseguindo comprar o bagulho aqui. Foi, beleza. Mano, eu vou ter que gastar, tipo, acho que uns 2 mil Robux aqui mesmo, se eu quiser fazer o bagulho do jeito que eu quero. Bom, mano, eu vou deixar assim, que uma hora da manhã ele vai terminar. E aí eu praticamente vou ter meu time completo, mano. Ele vai estar em nível máximo. Eu só vou ver as passivas dele, mas ele já vai estar com os stats quase máximos. Ele vai ser uma personagem 7 barra 8, mano, do meu time. Limitless e tudo, caramba. Então só vamos esperar. Ele é praticamente o último que falta aqui pro nosso time. E mal vejo a hora aí, mano, de ter o timezinho completo, mano. Ver o nosso DPC completo. Porque, mano, tá... Mano, tá demorando muito mais do que eu imaginava, cara. Muitos dias aqui gravando pra conseguir pegar isso aqui, mano. Mas tá bem divertido, cara. Eu tô me divertindo muito fazendo isso aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Enfim, eu já volto aí com vocês. E eu tô com umas ideias bem loucas aí pra gente ter o nosso último personagem. Vocês vão ver. Vai ser bem da hora. Enfim, já volto aí, mano. Dale, 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 amigos. Estamos aqui de volta, mano. E bom, temos o nosso personagem Limitless. Já vamos pegar ele aqui, mano. Já vamos pegar ele aqui, na moral. Nossa, mano. Sexto personagem Limitless aqui que a gente tem. Ó, peguei Shibiket. Peguei na roleta ali do bagulho. Enfim. Bom, mano, mas temos seis personagens aqui. Ah, ele tá nível 325 já. Verdade. Então a gente pode vir. Ah, aliás, a gente pode dar Reset Gifts. Porque a gente vai precisar de mais Token. Eu espero que eu tenha pego Tokens aqui. Será? Cara, acho que eu não peguei nenhum Token. Que incrível. Mas vamos lá, mano. Agora é a reta final desse vídeo aqui. A gente vai pegar aqui o sexto personagem. E vamos já dar Token Reroll nele. Bora lá, mano. Bora pegar as Skills dele aqui. Speedy, mano. Eu não quero. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai vir depois ali. Porque tá acabando meus Tokens, mano. Pra roletar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Solid Gold seria muito da hora, mano. Mas vem um Rich. Como eu odeio Rich, cara. Sério, como eu odeio Rich, mano. Eu não sei realmente quanto aumenta, assim. Mas... Nossa, duas passaram muito louco ali. Mas infelizmente veio Strong 2. Cara, Strong 2, eu não quero. Eu não quero. Eu quero algo melhor. Olha o tanto de passiva mítica que passou ali. Não, não vem essa. Não. Tinha as 2. Vai, mano. Na moral, essa é a parte mais tensa do vídeo, cara. Principalmente agora que tá acabando o bagulho. Por favor. Por favor. Ah, não. Mano, eu queria tanto Strong 3, velho. Strong 3 eu acho muito decente ainda. Perto de nada, tá ligado? É muito decente. Bom, não tô vindo nada bom. Mano, eu vou tirar o Speedy. Não tô nem aí. Vou tirar o Speedy e vou ver se vai vir algo bom. Vamos ver. Não, cara. Que Sorcerer 1, mano. Tô maluco. Vamos um e o outro ali, mano. Bora nesse aqui agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ghostly. Nada. Mano. Ai, como eu odeio Rich, cara. Como eu odeio Rich, mano. Não serve pra nada isso aqui. Bora. Vem algo bom, mano. Sorcerer 3, vai. Cara, como pode um bagulho desse, mano? Na moral, como pode? Vai. Os últimos dois rows, mano. Os últimos dois rows. Não é possível um bagulho desse, mano. Ah, mano. Não é possível. Acabou. Acabou meus tokens, mano. Acabou meus tokens. E eu espero que venha Tiny. Vem Tiny, mano. Não é possível que eu peguei o outro Rich, cara. Ah, que ódio. Cara, a gente já continua roletando as passivas desse carinha, tá? Enfim. Ele tá aqui, nível máximo e tal. Mas olha como a passiva é um bagulho muito louco, mano. Ele tá aqui, nível máximo, mas ele é o menor dano do meu time. Mesmo nível máximo, porque as passivas estão horríveis. Eles não têm passiva. É esse aqui, ó. Tá 321, mas tem mais dano. Então, cara, é uma loucura, velho. Enfim, mano. Mas todos os personagens do nosso time, 7.6. E de DPC, mano. E o que acontece? Falta um personagem do nosso time. Mano, na real, nem tinha equipado ele. Calma aí. Vamos ver agora. Vamos ver agora, mano. 8.3. E, moleque. Mano, eu já tô 10 vezes mais forte desde o começo do vídeo. Tudo isso aqui, enfim. Mas o que a gente vai fazer, mano? O que a gente vai fazer? A gente precisa de mais um personagem. A gente precisa de mais um personagem. Então, mano. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou fazer uma loucura aqui. Putz, mano. Eu nem sei se vale a pena essa loucura que eu vou fazer, velho. Mano, o que acontece? O que eu pensei? A gente tem muitos Skelly Kings, tá ligado? A gente tem definitivamente muitos. E o que eu pensei, mano? A gente tem que pegar um Skelly King e transformar lá em Shine. Tem que dar o EXP também. Aliás, eu tenho que pegar o EXP. Enfim, mano. Deixa eu pegar o EXP. Eu vou fazer os bagulho aqui. Aí eu explico direitinho pra vocês o que eu quero fazer. Caramba, eu tenho dois 325. Eu nem tinha visto isso. Meu Deus. Aliás, se eu pego esses dois em um Skelly King normal... Ué, cadê o outro? O que aconteceu? Ué? Ah, aqui apareceu. E sim. Enfim, se eu... Se eu pego isso daqui, ó. E boto esses dois aqui, mano. Ele vai pra 320. Ok, ok. Enfim, mano. O que eu tô pensando em fazer? O que eu tô pensando em fazer? A gente precisa do nosso próximo personagem. Mas pra fazer garantido um personagemzão maluco ali, muito bom. A gente precisaria de 118 frutas. Ah, mas a gente tem 60. O que que acontece? Temos 67 frutas. E, mano, se eu quiser fazer da maneira meio ruim, assim, usando 20 pra cada, a gente ia usar 60. Só que se der errado um personagem, a gente vai precisar de 80, na verdade. A gente vai precisar de 80, na verdade. E... Cara, eu tô com muito medo. Então o que eu tô pensando em fazer, na verdade, mano? Eu tô pensando em vir aqui... Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? A Chimera. Vamos lá. Bom, como eu tenho muito personagem, muito personagem Skelly King, né? Como eu tenho muito Skelly King, eu tô pensando em fazer o seguinte. A gente pegar uns Skelly King aleatório aqui, simplesmente. E usar 3 bagulhinhos aqui. 3. A gente vai ter 14% de chance de dar certo. E a gente vai poder fazer isso, acho que 20 vezes. Em 20 personagens, algo assim. Eu não vou precisar de tanto Skelly King. Enfim. Mas pode ser que eu gaste menos. Pode dar certo. Pode dar certo. Pode não dar certo, mas pode dar certo. Enfim, eu tô considerando bastante fazer isso. Pra ver se vai dar certo. E, enfim, eu vou ver se vale mais a pena do que aquela estratégia de 20 lá. Vai servir como teste pra isso, pelo menos. Então, vamos fazer isso, mano. Vamos fazer isso. Vamos testar aí, usando 3. Se 2 derem certo, bem rápido. Tipo, o que eu acho bem difícil, na verdade. Mas se 2 derem certo, bem rápido, assim. Sem eu gastar muita fruta. A gente pode fazer um bagulho que é o seguinte. A gente pode usar todas as frutas restantes em outro personagem ali, bom, né? Com os stats bons, assim, garantido. A gente pode usar o que sobrar. Se liga, mano. 1 deu certo, tá ligado? 1 deu certo. Eu usei só 6 frutas. É, agora, ó. Posso usar mais 1 aqui, vamos lá. E, ó, usei só 6 frutas e deu certo. Então, mano, eu já tô muito na vantagem. Na verdade, eu tô tão na vantagem que eu nem devia estar gastando 3 mais. Eu acho que eu já devia ter gastado 20 pra ter mais certeiro o bagulho. Mas vamos continuar gastando 3. Vamos lá. Vamos ver, mano. Dei sorte aquela vez? Vamos ver. Vamos ver até onde vai essa sorte. Vamos lá, mano. Bora ver. Ah, agora deu certo, né? Ah, droga. Caramba, mano. Eu acho que eu tô fazendo burrada fazendo isso. Eu devia ter aproveitado que eu consegui muito rápido aquele e ter usado 20 no próximo. Eu acho que eu fiz muita burrada fazendo isso. De verdade mesmo. Eu fiz muita burrada fazendo isso. Eu tô ficando no 0x0 aqui. Na verdade, não tô no 0x0 ainda. Na verdade, enfim. Ah, se eu conseguir nas próximas 3, vai dar bom, pelo menos. Nas próximas 3 tentativas, vai dar bom. Vamos ver. Temos mais 2 tentativas pra ser o worth ainda que eu tô fazendo. Na real, mano. Na real. Deixa eu ver. Tá bem de boa, mano. Tá bem de boa, na real. Tá bem de boa, tá bem de boa. A gente tem 40 frutas ainda. A gente tem 43 frutas ainda. A gente vai ter 40 ainda, se der certo isso daqui. Então, mano. Eu espero que dê certo, né? Puts, mano. Eu achava que ia dar, velho. Caramba, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Eu achei que ia dar certo. Caramba, eu dei muita sorte naquele primeiro, mano. Mas assim, eu tenho bastante personagem secreto e tal. Posso continuar fazendo isso? Deu bom. Deu bom. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um personagem aqui que falta pouco pra ele, o pai e tal. O ruim que eu não vou poder, mano. Fazer um bagulho nele. Deixa eu ver se eu gastar as 37. Mas eu não vou ter 37, na real. Eu acho que deve estar meio confuso aqui pra vocês. Mas, basicamente, eu tenho esse Skelly King aqui. Que ele é 9 ali, né? Falta 9 pra ele, o pai. Mano, eu vou preferir. Eu posso fazer uma burrada. Mas eu vou preferir pegar esse Skelly King que falta 9 aqui só. Não, na verdade, eu acho que tem um que falta 8 só. Se eu não me engano, esse aqui falta 8. Tem esse aqui. 8. Oitavos. Mano, vamos tentar fazer ele com 20, esse pai. Vamos tentar fazer ele com 20. Bora lá. Se der certo, perfeito. Perfeito. Vamos dar uma olhada. Certo. Bora dar uma olhada. Uh, deu certo. Obrigado. Beleza. Temos, então. Temos, então. E deixa eu ver. Sobrou quantos? 17. Então, mano, vai dar pra fazer certinho. Eu gastei um pouquinho de fruta mais, assim. Mas, mano, vai dar certinho. Se liga. Eu pode ter ficado meio confuso pra vocês. Mas na minha cabeça tava tudo fazendo sentido. Vamos opar ele aqui. Ele vai gastar 16 certinho. Aí ele vai pro máximo. Beleza. Ele vai pro máximo do bagulho ali. Eu podia ter gastado menos? Podia. Só que se desse errado, eu ia gastar fruta à toa. Enfim. Tem aí 301. A gente pode dar fuse nele com os waves, né? A gente pode pegar os dois waves. Ele vai pra 318. Tá muito bom. Mas antes disso, na real. Vamos tentar roletar uma passiva pra ele. Na verdade, eu tô até sem bagulho de passiva, né? Eu tô sem reroll tokens. Mano. Isso aqui é complicado, hein, mano? Isso aqui é complicado de verdade. Mas vamos pegar uma passiva pra ele, pelo menos. Ver o que vem aqui, tá ligado? Sei lá, mano. Ver o que vem aqui pra ele. Eu vou ter que trocar a passiva dele de qualquer jeito. Se vier um genius, tá bom. Estamos zoando. Estamos zoando um genius 3. Caramba, que sorte, mano. Calma, vamos ver se isso realmente funciona, né? Esse genius 3 aqui. Vamos lá. Fuse, wave, esses dois. Dei. Mano, que sorte que eu dei, cara. Que da hora. Nice, mano. Que sorte absurda, mano. Bora lá. É ele sétimo. Nice, moleque. Só fica bugado ali, né? Deixamos no nome dele, bugado. Enfim, mano. Temos o nosso último personagem. A gente só tem que fazer ele limitless agora. E vai dar super de boa de fazer isso. Bora lá. Só vou ter que gastar muito Robux aqui. Mas vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom, mano. Bora lá. Bora pegar ele aqui. Aí, bora pegar os Skelly King Shine que a gente tem sobrando. Cadê? Esse carinha aqui. E esse carinha aqui. E agora, Craft. E vamos cortar esse tempo aí, mano. Vamos cortar bastante esse tempo aí. Eu quero que, sei lá, nas próximas 4 horas eu possa pegar ele aqui. Porque eu, igual eu disse pra vocês, né? Tá tendo um evento de dano. Eu quero muito fazer o bagulho lá. O Time Trial. O Ultimate Time Trial, mano. Caramba, foi Robux muito, muito Robux nesse vídeo, cara. Definitivamente. Mas, enfim. Falta aí 15 horas. 15 dividido por 4.25 dá 3.5 horas. Ou seja, 3 horas e meia. Então, daqui 3 horas e meia, vamos ter o nosso time totalmente completo aqui, mano. Que da hora. Deu certinho os bagulhos das frutas e tal. Mano, deu muito, muito, muito certo. Estamos com o time quase completo aqui. Só falta ele aí no nosso time. Caramba, mano. Tô animado. Tô animado pra caramba, véi. Enfim, mano. Quase tudo. 3.25 aqui também, aliás. Um com Blessing aqui. As passivas, geralmente, praticamente todas muito boas. Só esse aqui que ficou horrível. Mas ele tá nível máximo. E já, já fica umas passivas melhores. A gente tenta pegar também. Mano, tô muito feliz, véi. Tô muito feliz, de verdade mesmo. Caramba, tô muito feliz. Vamos esperar as 3 horas e meia. E vamos ter o nosso time definitivo aqui agora. No Anime Fighters. Mano, vai ser insano isso aqui. Bora ver, mano. Bora ver isso aqui, moleque. Eu já volto, mano. Eu já volto. Mano, se liga, meus bonequinhos correndo aqui, mano. Sou eu, hypado, vindo pro computador aqui. Porque, meus amigos, acabou. O nosso último personagem está pronto. Mano, bora pegar isso daqui. E, mano, eu já vou direto. Eu já vou direto na time chamber. Pra gente pegar uma passiva pra ele. Mano, na moral. Bora lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Na moral, tô maluco aqui. Vamos lá. Eu não vou tirar o Jinny S3 dele. Porque ele não está no meu máximo ainda. Mas vamos lá. Vamos pegar a segunda passiva dele aqui. Aproveitar os tokens que eu tenho. Mano, eu peguei tank. Oh, eu peguei tank, mano. Que da hora. Hora de primeira, moleque. Mano, que loucura. Olha meu time, mano. Mano, a única coisa que eu vou tentar mexer aqui. É nesse bichinho aqui que está no meu máximo e tudo. Mano, eu vou tentar mexer nele. Vamos usar os últimos tokens aqui. Porque ele está muito ruim. Ele está muito ruim. Tactical 1 e o bagulho de Yen ali. Não, não vem dois bagulhos de Yen. Mano, vai, velho. Vai, vai, vai. Blessing. Não, Sorcerer. Vai, mano. Pelo menos um bagulho bom. Eu vou deixar o Sorcerer. Que pelo menos ajuda entre muitas aspas, né? Ah, dois Sorcerers. Sacanagem, mano. Bora ver, mano. Bora ver. Bora gastar os últimos tokens nesse bichinho aqui, mano. Cara, eu estou ficando com um ódio, velho. Eu estou ficando com um ódio. Que não vem nada nesse boneco, mano. Os outros vieram tudo. Vai, mano. Mano, olha, tem God ali, hein? Bem que podia. Bem que podia. Speedy. Mano, eu vou deixar Speedy. Está vindo tanta coisa ruim, cara. Que Speedy pode ser bom. Se vier um tank aqui, talvez eu até deixe Speedy por enquanto, né? Giant. Giant. Não. Ah, mano. Temos seis. Temos seis tokens. Vai. Solid Gold. Strong. Está bom. Está bom. Está ótimo. Strong 3, moleque. Temos o nosso time. Não estou nem aí. Não é a melhor coisa de todas. Mas está muito bom. Aliás, eu posso ver até a diferença, ó. Se liga aqui, meu bichinho. Com dois Strong 3. Mano, ele está com mais... Ah, não. Enfim. Cara, não tem como ver a diferença. Não tem como ver, na real, se está funcionando os dois Strong 3 aqui. Vocês podem me falar se funciona passiva repetida. Mas, enfim. Não tem como saber, porque... Enfim. Não tem. Os dois são os níveis diferentes. Mas, mano. Temos o time completo. Temos o time completo aqui. Só tem um bichinho, mano. Qual que é? Qual que é? É o último que eu peguei? Ah, é o último que eu peguei agora, né? Que ele está com Tank Genius. Mas depois eu mudo esse Genius. Mas, olha, mano. Está todo mundo rapidão. Só ele que está lentinho ali. Mas, mano. Todo mundo rapidão consegue me seguir aqui à vontade, ó. Se liga. A maioria, mano. A maioria. Tem uns que não estão com muita passiva ali ainda. Mas, ó. E se liga, eles indo atrás do bichinho, ó. Olha isso, mano. Todos indo rapidão, véi. Só alguns que estão um pouquinho mais lentinho. Só se liga, mano. Só se liga nos bichinhos indo, mano. Ó, ó, ó. Tem. Mano, olha todo mundo indo. Só ficou um. Um bichinho com Tank que está muito lento. Mas, olha isso, mano. Todo mundo atacando aqui. E é hora de ver aqui o nosso DPC, mano. Desse time aqui. Bora dar uma olhada. 9.34. E, mano. 9.34 E. E eu posso usar o bagulho aqui ainda. Super Damage Boost. Vamos dar uma olhada. Cara, fica 33 E com o evento. Mano, esse aqui está um absurdo. Está um absurdo. O bichinho já foi embora. O bichinho já foi embora. Simples assim. Mano, que total absurdo isso aqui, mano. Na moral. Mas tinha que ser um absurdo mesmo. Porque demorou muito para fazer isso aqui. Mandei aqui para o Nico o meu DPC. Fiquei três vezes mais forte que ele. E o quê? Dez vezes mais forte que o Uzumaki. Não foi nada difícil. Mas, enfim, mano. Eu estava querendo muito fazer isso aqui. Aproveitar 100% o evento. Estou muito feliz que deu certo. Temos o nosso time completinho ali. E ainda tem coisa para melhorar, cara. Tem personagens aqui, como vocês podem ver, que não estão no nível máximo. Que faltam, né? Os bichinhos da incubadora aqui. Mas falta mais isso mesmo. Tem personagem aqui que realmente não estão no nível máximo. E esses que não estão no nível máximo tem que mudar a passiva também. Enfim. Mas, mano. Já dá para ter uma palhinha aí. Já deu para aproveitar muito bem o evento. E fica muito mais forte do que eu jamais imaginaria aí, mano. E, bom, vocês podem comparar meu DPC aí no começo do vídeo. E agora. Aliás, dá para ter uma base aqui da seguinte forma. Bom, amigos. Basicamente, eu aqui, mano. Derrotando esse carinha aqui. Antes de deixar meus bichinhos igual eles estão. Se liga. Eu ia demorar 5 minutos para derrotar esse carinha aqui. 5 minutos. E com o evento de X3 de dano. Agora, se fosse, então, sem o evento. Eu ia demorar 15 minutos para derrotar esse bichinho aqui, mano. 15 minutos. Antes de deixar o meu time igual eu estar hoje. Tipo, no começo desse vídeo. Que nem tinha o evento, eu acho, ainda, né? Então, mano. Eu ia demorar 15 minutos para derrotar esse carinha. 15 minutos. Só se liga no tempo que eu derroto isso aqui. Primeiro, olha os bichinhos atacando, mano. Olha a velocidade que eles atacam. E olha que, na verdade, eu parei para pensar. Tem muito bicho que eu tenho que deixar com 20 de stats, né, mano? Tem muitos que eu não deixei porque não deu fruta. Eu vou ter que pegar mais fruta para fazer isso. Então, mano. Mas olha isso, velho. Olha isso. 20 segundos. O bicho já está derrotado aqui já. E, mano. Olha isso. Em 30 segundinhos, mano. Exatamente. 30 segundinhos. Até menos, mano. Menos de 30 segundos para a gente derrotar esse carinha aqui, mano. E sem o evento. Tá. A gente está com o evento. Mas sem o evento, mano. Ainda vai ser tipo 1 minuto e meio. Ainda é muito rápido, cara. Para derrotar esse bichinho aqui. Ainda é muito rápido. Enfim, amigos. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu adorei. Eu me diverti muito, cara. Mano. De uma forma que, cara. Eu nunca tinha me divertido tanto assim. No Anime Fighters atual, assim. Tipo, na moral mesmo, cara. Esse evento foi muito da hora. Pegar esses personagens foi muito da hora. Até meus amigos voltaram a jogar, cara. Eles não são tão animados assim para o Anime Fighters. Nunca foram. Porque era um jogo meio bem pay to win, né. Mas eles animaram demais. E estão jogando comigo e tal. Porque eles estão gostando mesmo. Igual eu gostei, cara. De pegar esses personagens. E upar eles aqui. Foi sensacional. Foi muito da hora. Então, espero muito que vocês tenham curtido, mano. É isso. Esse é só o começo. Esse é só o começo. Tem muita coisa que a gente pode fazer com esse time aqui ainda. Enfim. Mas tamo junto. Até a próxima. Falou. E é nóis. Mano, vou encerrar esse vídeo de uma vez por todas. Tamo junto. E fui, mano.